Lá, agora que não começou ainda. É deus pra criança, porra. É deus pra criança. Esse arroba strex. Mas é o Lucas Neto. Lucas Neto falando isso. Não tem o vídeo da Xuxa falando isso? É mesmo? Não tem o vídeo da Xuxa xingando? Nossa, era muito engraçado esse vídeo, mano. Não sei, não sei. O strex. O arroba strex underline nem é indiano, cara. Ele é um anime. Strex underline. Odeio o anime também. Tem 60 seguidores. Se eu dei anime, o cara é o maior fã do... Se eu for o Attack on Titan, o Attack on Titan é... Não é anime, não? Não. Voltei. É uma auto card. Voltei, galera. Vou denunciar o arroba strex. Tá se passando pelo strex. Quando iniciar a live demora um pouco até notificar. É esquisito. Strex lol. Vou denunciar o Mason Silver. Charles Manson. Charles WhatsApp. Bitch. Aí, nerd. Eu mandei mensagem pra marcar minha tatuagem. Mas você já desenhou? Já tá tudo esquematizado? Eu vou falar pro cara, mano. A ideia é meio que essa modifica um pouco aí. Galera, olha isso daqui. Aqui. Olha o que eu vou mandar aí no chat. Que interessante. Ah, é o meu... Minha descrição. É marcou arroba strex, mano. O cara de 2010. Não. Ele marcou o carinha da Austrália. É a descrição do meu vídeo, mano. Aí, tipo... Ah, tá. Aí, tipo, quando ele clica... É, pra que quando ele clica no YouTube vai pro seu canal, tá ligado? Entendi. Hum... Eu vou dar uma marcação, sorteio, o arroba strex. É da Austrália. Ai, meu Deus. O cara joga a HG em 2021, né? Ô, Ball, vamos jogar um golfeet. Nossa, tomada. Eu vou desafiar esse cara, mano. Eu vou desafiar você. Vou desafiar ele pra uma partida de Hex Ball. Estou australiano? Quem ganhar... Fica com a roupa. Eu tô usando mod porque... Fica com a roupa? Eu acho melhor. Arroba. Arroba. Infelizmente... Ué? I love Austrália. O cara tweetou em 2016. E o querido, manda aquele vídeo do Silber muito legal. É mais legal que os vídeos do Arcanjo. Que? Arroba Silber. Ele marcou o ameaçom Silber. Qual o vídeo do Silber? Não sei. Um tweet de 2016 aleatório aqui. Que tá o... O arroba do Manson Silber e o teu arroba. Não, o arroba do Will Kirito que te roubou. Qual? Que me roubou? O Will Kirito só? É, o Will Kirito só. Ele marcou os dois arroba errado. É aqui que tem spray de youtubers? Mano. Mano, essa é a prova que a gente tem que eles estão se passando por ela, gente. É verdade. Só um cara tweetou. O Yuri Santos. Cinco anos atrás. A gente já marcou os tracks achando que era eu. Eu vi que muita gente já marcou o arroba e o Kirito BDF, mano, achando que era eu. E tem? Não sei. Deixa eu ver. Coloca uns emotes, é verdade. Ah, mas emotes é só pra subs. Eu tenho que botar mesmo. Eu vou botar os meus do YouTube, mano. Caralho, Kirito. Você tem um UFC. Eu tenho um UFC. Você foi um clube. Um futebol clube, mano. Eu tinha que comover o grande povo pra derrubar essas contas, né? Não muda nada. Mano, isso aí só consegue quem é muito famoso. Galera, todo mundo da live denuncia o MansonSilber, o arroba silber, pra eu pegar o arroba dele. Ele me cobrou quatro éter. O arroba é o Kirito e o arroba é o strex. Eu acho que não dá, mano, porque tá ligado? Se um arroba é perdido, não tem como você botar um arroba que foi desativado, supô. Tem? Sério? Sim, quando meu Twitter foi desativado, o cara conseguiu pegar o meu arroba. Ah, então foda-se. Ah, minha irmã é foda-se trex. Tá falando palavrão aí, mano. Desculpa. Oi? Vou chamar minha irmã, que tá strex. Irmã? É, minha irmã é sua maior fã. A que gosta de Paramor? É. Também sou foda dela. E aí, você é a mesma idade, não tem o Kau. Qual que é a idade dos strex? Oito, né? Até meu irmão é um pouco mais velho. Quanto da sua irmã tem Kau? Treze. Aí, a mesma idade dos strex? Não. Sem quantos strex? Respeito pouco mais que eu tenho 15. Dois anos, você é tranquilo. Nossa. E aí, cunhado? Você tá falando da sua irmã? Mano, ela mora aí no Nordeste. Eu tô aqui no Portal. Mano, vocês moram na mesma casa, mano. Na mesma cidade. Não, ele mora em Frederico Veshaven. Veshaven. Frederico Veshaven, mano. Imagina, mano. Esses strex foram com o meu cunhado. Depende. Tu é rico, Kau? O Kau é multimilionário, mano. Ainda não, mas eu vou virar. Vende os direitos das músicas da banda Ohana pra Sony Music. Sony Records. Tá. Estrex mutou na mesma hora que a minha irmã veio aqui. Ih, é um sinal. Sinal. No aniversário da minha irmã, eu pedi pra todo mundo mandar um vídeo, fazer um compilado. O cara joga HG, mano. 2020, o cara joga HG. O jogo do céu, o jogo do céu, o Beatles, mano. Mano, é uma mina da Coreia, tá com o arroba silver underline. Ela tem um seguidor só. O cara torce pra fúria, mano. Por que você não põe só silver? Porque o Merson Silver roubou meu arroba, cara. Me cobrou quatro éter. O cara quer 30 mil reais. O Merson Silver que roubou meu arroba. Ele é o arroba silver no Twitter. Quem que é esse louco? Precisa ir no Twitter, é arroba silver. Vai aparecer o Merson Silver. Ele tá se passando por mim. Ele quer quanto? Hã? Ele quer quanto? Ele quer quatro éter. O que é quatro éter? É criptomoeda. Quatro éter custa 30 mil reais. Éter em real. Mano, acho que quatro éter custa 14 mil reais. Ah, é isso, mano. De boa. Ah, agora eu vou comprar. Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui no banco. Mente o carro dos teus pais e compra. Eu vou xingar. Acho que se eu vender a casa da minha avó, se você quiser usar. Vende a sua avó. Vende a sua avó. Por causa da minha avó, um rim. Não, rim já dá pra você comprar, mano. A gente pode comprar e investir em área. Nossa, eu dropei, galera. Que que é isso? Aí os caras escamam o meu rim. Mano, negudir no BBB. Vai tomar no cu. Que nada a ver, né? Regra daqui é só não falar de BBB, mano. É a única regra que tem. Não, eu só quis comentar isso. É que chamaram um maluco que é vizinho meu e do Strex pro BBB. O... A Sarah Winter? Não, negudir. A Sarah Winter. A Sarah Winter não é na vizinha do Suba? É. Não, ela é casada com o meu vizinho. Ah. Que que é isso, cara? O que? Ah, filha da puta! Esqueci que dá pra ouvir. Olha que engraçado. Ah, que vocês não estão vendo a minha tela, né? Pô, como é que eu ativo isso? O que? Ah, mano. Vocês me ouvem. Que merda, cara. Ué, multa, sei lá. Mas eu vou ter que multar todas as vezes que eu vou. Minha são um Suba, filha da puta. Opa, desculpa. Dá pra ouvir ainda? Dá. Eu esqueci. Eu não sei porquê. O Cal tá com a música na caixa de som e... Não, acho que... Mano, não, não. Você não tá usando o headset, Cal? Tô. Ué? Mas tá na caixa de som isso daí, não tem o headset. Tá no headset, ó. Pera, deixa eu fazer uma coisa, ó. Tá com o headset na cabeça? Pera. Vê se vocês ouvem, pera. Mano, o cara tá vendo The Kira Justice, mano. Ouvem? Vocês ouvem? Me diz se dá pra ouvir. Eu vou mutar aqui, vai. Ué, se não... Tá mutado, mano. Se você... Como é que a gente vai ouvir? Se tá me ouvindo? Vocês ouviram? Não. Ó, Cal, tem que parar de fumar a pedra, mano. Tá saindo pelo microfone, essa porra. Mas é óbvio, Cal. Por onde que vai sair, Cal? Sei lá, achei que tava acontecendo alguma coisa engraçada. Se a gente tava compartilhando o áudio do seu PC com a gente. Mídia... É, sei lá. Tá ficando louco, Cal. Mídia falou que é primo da Sarah Winter. Mano. Mídia, fala pro... Fala pra Sarah Winter, falar pro Giovanni, que o Silboa mandou um salve. O Silboa namora a Sarah Winter. O Silboa... Puxa. Isso é mais. Rafa, abre minha porta, nossa. Cara isso, mano. Ô, Rafa. Ai, me esqueci de montar, esqueci de montar, esqueci de montar. Ele pegou o megafone do... Caralho. Tadinho da Rafa. Tá aparecendo a transição no período de escravo. Puta que pariu. Hã? Nossa, obrigado. Muito obrigado, rei do grau. Rei do grau. Rei do grau. Rei do grau. É porque as pessoas não podem ver tua... Cê tá em live? Tô, tô. Tô forte. Não, porque não pode. Só vem na tela da live. Quem quer ser banido aí de Itaú? Ah, mano. Todo dia é isso. Todo dia é isso e eu não me canso. O Nerd, eu preciso de ajuda pra arranjar um arroba novo. Arroba Silbão LOL. Arroba Silbão LOL. Tem arroba Silbão? Mano, até o arroba Silbão. Arroba Silbão tem? Tem. É o Silbert Vale. O meu é Sil... O cara é logo... Mano, o cara é logo calo, mano. Coloca... Coloca... Arroba Silbão anão. Arroba Silbão ruivo. Arroba Silbão ruivo. Silbão ruivo de feijão. Arroba o ruivo do HG. Silbão DJ. DJ, ou DJ Silbão. Silbão pé de feijão. Alô? Alô? Silbão dá lá nos Marabrides. Fecha a porta. As lojas Marabrides. Silbão 101, dá uma. Silbão campeão. Quem vai ser campeão vai ser o São Paulo, velho. Silbão. Arroba Silbão Paulo. Caralho, é... Coloca SC Silbão. Rafa! O que foi? É que você é Silbão. Mano, eu vou banir a Rafa. Dou um Discord, mano. Vai rápido. Rafa! Rafa Bastos, eu te amo. Tá dando som, né? Que? Que? O cara tá ouvindo o N5. Ah, deve ser meus amigos, tá? Tchuchu, 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 tchuchu. Coloca MC Silbão. O Silbão, caralho. O Silbão do HG. Bota Silbão. Silber. Young Silber. Young Silbão. Cala ele comer o Silbaço. Silbert Einstein. Coloca Silber com um, 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 com três. Silber dezessete. Nossa, já tem, mano. Meu Deus! Já tem o Silber dezessete? Tem. Silber pescador. Silberlenhador. Silberlenhador. O laboratório de Silber. Deputado Silber. Doutor Marcelo Silber, tem, cara. É seu pai, né? O... Arroba Silberman é uma mulher. Representatividade, né, tio? Larissa Silber. Silberlenhador. Silberlenhador. Oi, eu vou vazar que eu vou zicar o gremião, hein? Valeu, galera. Não vai nem falar nada. Tampa, tampa ele, querido. Tampa ele. O Strex que é gremista não vai sair da cal pra ver o jogo. Ué? O Strex quem torce o gremião, mano? Ele torce pro... Ele torce pro Zequinha. Só quando o pai dele... Ele torce pro Zequinha do pai dele. A gente não vai ganhar o Brasileiro, não. Não vai. Ué, gente, o que? É o time, meu. Ô, mano. Tá lag. Stephen Hawks. I love Stephen Hawks. I love lag. Eu vou comprar uma camisa escrita I love Lolo. Detona, Jorge. Detona Lolo. I love Lolo. Detona Hug. Esqueci de divulgar live no Discord? Ah, é verdade. Depois eu faço isso. Ninguém entra pelo Discord, eu acho. Nossa, vomitou. Você já viu o filme 2019? É o nome do filme 2012? Uhum. É um filme de vampiro que tem aquele cara do Duende Verde do Homem-Aranha. Vampiro, mano. É um filme de vampiro é osso, hein. I love vampiros. Zero graça. Silver Raybon 6. Você gosta de Raybon 6? Nunca joguei. 6 Silver. Presidente Silver. Presidente Silver. Silver faz tudo. Silver. FKS Silver. FK Silver. Vai se foder, cara. Vai se foder. Nossa, eu vou ter saído a calma. Nossa. F. F é crassê. Nossa. Getúlio Silver. O Getúlio Silver foi lá pra cima, tá vendo? Tu não gosta do FKS, Silver? Cara, nada a ver isso daí, cara. Isso daí é fake news daquele carinha lá que tá preso no God Gator. Os caras são iguais, mano. Você tem que admitir isso, viu? O Silver e o FKS são iguais. Mas é sim isso, bom. O Stratx é igual aquele garoto que o Nerd mandou ouvir. Mano, vocês falam isso só. Aquilo lá é o Stratx, não é que é igual. O Nerd Stratx. Vocês só falam esse negócio aí porque vocês sabem que eu pego pilha, mano. O Nerd é igual o Rezende, eu sou igual o Thor. Até assim. Não, o Ikirito é igual o Fiuk. Tu é igual o Fiuk, vai pro Big Brother. E o Ikirito vai tá no Big Brother, galera. Isso é igual o Thor. Como é que é o nome do Thor do Thor? É o Chris Hemsworth. Isso é igualzinho, mano. O Ikirito é o Fiuk que faz cortes do Flow. Quem é o Fiuk que faz cortes do Flow? Mano, você é igual o Janzão do Flow Podcast. Você sabe quem faz cortes do Flow. Ah, tá, tá. Cala a sua boca. E você usa roupa xadrez com a gravata vermelha. Vai ser igual o Tarantino. Melhor que essa junção de monstros. Aí o Scorch no Flow não deu certo, ele foi vim de arte na praia. Ele foi tocar violão na praia, que o Fiuk faz isso. Foi treinar o Palmeiras. Não, o Fiuk ele dá drift de Camaro. É verdade. O Fiuk é o cara mais engraçado desse Brasil. Fala ganho só pra mim, mano. Que que é isso? Ó o cara com o Skin do Refill, Chaves. Por que que se manda o Skin do Refill? O Refill Chaves ainda. Mas é do Refill mesmo ou é só do Chaves? É do Refill. Não, é do Refill mesmo. Será que o fake do Refill já mudou o Nick? Mano, o Refill joga o HG todo dia. O Stratx botou pressão no fake do Refill. Ele fala que vai trabalhar, só que ele fica jogando o HG. Eu xinguei o fake do Refill e ele trocou o Nick. É, trocou o meu. Coitado. Será que é esse o cara aí não? Eu tenho mencionado até hoje. Ah, mas ele tava com o Nick do Refill. Ah, o fake do Refill do Discord. Ah, tá. Aquele lá, né? Não, é de o Nick do Refill no Minecraft. Ah, tá. Mano. Aquele que era o fake real. Nick gigantesco do Refill. A gente ia começar a chamar ele de Venom, né? Ei, Venom. Nossa, meu irmão, quem tá fazendo isso? A gente que tá causando o terror do Refill. Eu quero ser a mané do aniversário dele. É verdade, né? A gente inferniza a vida dele. É verdade. Amanhã é o aniversário dele, né? Hoje mesmo. O cara vai fazer 39 anos. Mano, ontem ele não entrou na cao. Eu não sei o gay da noite, cara. Que? Ele não entrou na cao ontem. Caso que ele ia ser o gay da noite. Nossa, que... E eu que fiquei até altas horas também. Nossa, o Nerd tava zumbizado. Quase desmaiando na cao. Não, eu arrumei coisa pra ficar fazendo. Nossa. Tava encarando a parede. É, a gente tava lombendo o micro-ondas. Eu tava terminando os projetos. Mano, uma coisa tão boa pra tá fazendo é a gente dormir mais cedo. Cedo? Ou mais tarde? É os dois extremos da parada. Tá fazendo uns dormir mais cedo e outros dormir muito mais tarde. Ontem foi o ball de novo, né? É verdade. Não, não. O ball da Letoca. O ball traíra, mano. O ball traíra. O ball traíra. Eu tava dormindo já há mó tempo. Aí do nada a caos... Se tivesse mais ainda. Não. Não. É mesmo, você deveria ser igual o Cruzeiro. Você deveria ser reunido e pegar mais pontos. É. Mais pontos. Eu refio que tinha que pegar mais pontos pela merda aquele. Se você importar com alguém no final do campeonato. No final do campeonato, se você importar com alguém, você vai ser o campeão, tá? Deixar claro isso. O ball caiu e levou todo mundo junto. Porra, não. No outro dia lá, minha internet caiu. É, aquele lá, tudo bem, mas... Tudo bem nada. Ele ia falar que a internet dele caiu de mão. Não, ontem eu não sei o que aconteceu. Eu já tava ligado. O ball tava vendo o vídeo do Chris Cornell. Tava mesmo. Não, ele falou... Ele falou, ah, eu vou dormir. Aí só se mutou na esperança de alguém sair, tá ligado? Aí ninguém saiu e ele falou, puta, eu realmente quero dormir agora. Eu vou deixar pra você ligar, não vai te fudir. É, os caras falo, deixa pra você ser ligado. Isso ali no meio de terra, né? Nossa, o cara te meteu na creche. Prefiro ser alguém da noite do que ter que pagar 1.000 reais na conta. Não, vai ser da velha. Você tá engatinhando. Velho. Tá de cadeira de rosa. Tá engatinhando. Velho engatinhando. Caralho, é só o Homem-Aranha aqui, eu tô na ravina. O cara tá jogando HG, mano. Pô, você também? Não, tô não. Tô vindo Fall Guys. Caralho, eu também. Muito interessante. Logo, eu comprei uma pizza hoje pra noite dos loucos comemorar o aniversário do Refill. Mais de micro-ondas? Eu não sei micro-ondas. É de forno. É. É boa, é boa. Eu gosto. Também. Mas não, o Refill entra na carro completamente bêbado hoje. Nossa, eu não bêbado não. A coisa que eu mais duvido do mundo é isso. Isso é a coisa mais improvável de acontecer no planeta inteiro, mano. Quem é mais improvável? O Refill chega bêbado ou eu chega bêbado? Você. E olha que você é uma criança. E olha que você é uma criança. E olha. As pessoas não gostam mais das crianças. As crianças não é sem respeito. A democratização da criança no Brasil. A novinha não me quer só porque eu sou uma criança. Ô, Bao, qual vai ser o tema dessa semana do Enem? Da nova redação que vai ter? É. Feijões mágicos. É um feijão mágico. Tudo fica bem mais divertido. Ô, Silbão, o cara tá perguntando aqui pra mim. Silbão, quando vai lançar a parte 2 daquele último jogo que postou? Nunca mais. Minecraft? Não, do... Acho que ele tava falando do Live Strange 2. Ah, do Live Strange. Do The Forest. Ô, galera, talvez é o MapStrains semana que vem. Eu esqueceu o The Forest, mas Silbão. O que eu postar é o que eu posto. Ah, o pessoal não gostou? Mas e você que tem que gostar, Silbão? É que também eu não tenho mais... Se eu fosse postar outro episódio, eu só ia ter mais um episódio. Porque a gente só jogou aquele dia. É verdade. É um bom número de episódio. Um dia eu posto. Que nem o vídeo que vai ter essa semana. É, semana vai ter vídeo mesmo, cara. Tô falando. O Live Strange e tal. Se passa, semana que vem. Tem que ver, porque eu quero jogar com o pessoal. Na real, eu tenho que jogar com o pessoal. Seu bom zero, o Live Strange chegou. O Live Strange 2 é muito foda. Você já jogou! O Live Strange 2 é muito foda. É verdade, ele tá falando do The Forest ou do Live Strange 2? Ele tá falando do The Forest faz muito tempo que você postou, não? Foi o ano passado. Caralho, tomei dois tapas, que merda! Foi muito ruim, mano. Não, foi ruim mesmo, que merda, mano. Não, matou o cara, o cara morreu. É isso aí, mano! Que foi? Tô roubando os inscritos da Lanzoca. Por quê? Olha o que o cara falou no teu chat. Eu gostei. Depois, depois. Vi que a Lanzoca também já postou esse jogo completo, mas deixei pra ver o seu primeiro. Aí, cara, tô roubando. Aí, Bal. Tô cumprindo nosso objetivo aí, né? Tô acabando com o império da Lanzoca. Nós vamos pisar na cabeça do... Ah, mano. Oca, oca, oca. Paulo, a Lanzoca. Porra, na moral, eu ganhei só uma partida. Tão triste. Nossa, o boxe é do milhão de dano. Depois do bronze é qual rank? Madeira. Madeira. Nossa! É? É mesmo? Não, né? Não. É ferro. Acho que poderia ser. Não, ferro é o anterior, cara. Não faz sentido ferro ser o anterior bronze. Ou faz? Ai, 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 ai. Não faz. Era pra ser bronze, prata... E ouro. Igual o League of Legends. Não, nada a ver isso, esses rank. E depois ouro e diamante. E depois do diamante rubi. Ou esmeralda. Não sei. Manda salve meu papagai de teu fã. Toda hora ele fala vala. Eu estudei aquelas treffes, querido. Não fala não. Mas é vala? Tipo, o que pode ser? Mano, acho muito engraçado os caras. Mano, salve pro meu primo. O nome dele é Pinto. Mano, salve pro minha tia. O nome dela é se masturba. 31 pro Goianiense em casa. Mano, salve pro meu filho. O nome dele é Powergito. Powergito Nunes. Mas no cara, tipo, não tá zoando. Realmente. Não, sério. O nome da minha tia é Pinto na Boca. Porra! Aí, chat. Vocês gostam de palito de peixe? Não, mano. Faz com o pessoal dar carro aqui. Eles não sabem. O nerd já sabe. Sabe, nerd? Cara, eu não achei graça nenhuma. E... E... Eu não caí. Porque não tem como alguém cair nisso. E... Nem entende palito de peixe. O paladinho... O paladinho... Cara, é zero engraçado. É porque você não entendeu o episódio. Ele não deve ter visto o episódio. É óbvio que eu não vi, mano. Mas você sabe do que a gente tá falando? Sou tipo Park. É. Não, mas ele sabe... Ele sabe porque o paladinho pesquisou. Quando eu perguntei pra eles se gostava de... Ah, pode, é uma sem graça, né? Eu perguntei, peixe. Mano, mas... Muito sem graça. O cara pesquisou, mano. Se vocês têm sucesso, eu acho que eu conheço vocês há um tempinho já. Senão eu não seria amigo de vocês por isso. E eu não tô zoando. Pessoal, primeiro que eu entro com o maluco, faz isso comigo. É verdade. Primeiro que eu fico com vocês, vocês botaram fogo na minha casa. Ah, eles não ligam o miner, né? Mas eles me lembram de ar. Eu explodi a casa do Blink. Eu explodi a casa do Blink. Aí jogou lava em cima e ficou um cão de pedras assim. Tipo, no lugar onde é. Aí eles fizeram desmontar tudo e fazer de novo. E reconcertar. Que bobia, mano. Mas nós geramos o Mine. Verdade. Matamos o Inter. A gente matou o Inter Dragon? Ah, matou, né? A gente matou todo mundo. Mano, foi o bicho mais sem graça que não matou. Não, o Eater. Foi o Eater que foi muito sem graça. Foi, então. A gente fez um espaço só pra matar ele. E dois tapas. Nossa, foi mesmo. A gente fez um salão de festa, mano. Só o... O Eater. A gente fez no... A gente fez no survival, mano. Não foi nem no game mod. Se a gente tivesse feito lá em cima da casa, ia ficar maneiro. Destruir todas as casas. Sim. Mas é legal o novo Mine. Tem cheio de coisa pra fazer. Não, mas a gente fez no meio atual. Não foi o Inversão Antiga, mano. Mas garante, vocês só fizeram coisa que tava... É, a gente sabe. É, a gente sabe. É, mas não chega. Helmet. Com a minha voz real. A gente veio ver aquele filme de T.B. Lou. O E.T.B. Lou, cadê você? Quem tá na Cal, tá o Silber, o Strix, o Nerd, o Bal. O Cal, acho que saiu. O Espectro. Fala aí, Espectro. E aí? Isso é o gatinho do celular. Que reforça. O E.T.B. Lou, mano. É o tom, é o tom vocal. É o talk-tom do... É, o talk-tom do... Oitom. Oi, Tom. Oi, Tom. É o T.B. Lou, mano. Caralho, o T.B. Lou. Você sabe quem é o T.B. Lou, é o Vlad do Aria Secreta? É o Vlad do Aria Secreta? É o Vlad do Aria Secreta? É o Vlad do Aria Secreta. Eu já ouvi esse boato. Onde o que? Onde o que era o Strix? Quem é o Strix? O Vlad do Aria Secreta. Ah, o Flux. O Flux é muito fofo. Será que tem FC do Flux? Claro, seu burro. Ele é o mais sensato do Flux. E o Belly Blade? Eu gosto do New York. Nossa, o New York Tretas, mano, é muito fofo. Eles fazem toda a reportagem, tá ligado? Cara, aquilo é muito ruim, mano. Ruim pra você que não gosta. É verdade. Você pode ser ruim ou você pode ser ruim ou você pode ser ruim. Pode dar uma cara. Depende do episódio que você assistiu também, né? Do episódio. Será que você assistiu um EP meio... 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 Nossa, eu sou muito atalho, mano. Por que você não tá compartilhando tela no Discord, seu burro? Porque eu tô em stream. Que kit que eu tô? Ah, tem delay, mas eu estou em stream. É mesmo? Ah, eu tô de stomp. Na próxima, eu jogo de Stomper Lumberjack. Eu tava pra primeira, eu acho. Stomper Lumberjack ou Fishman Flash, você que sabe. Mano, que saco é esse do Fishman Flash. Pra você pode ser um saco, mas pra mim não. Poseidon Fire, mano. Poseidon Fire, mano. Meio bosta, né? É. Não, é não. Desculpa. Tutor CMF. Mano, é muito bosta o Tutor GMF. Não liga pro que ele fala, mas sempre siga a sua... É extremamente falso. E aí, Crito, eu tenho um desafio pra tu. Hum. Eu vou ganhar um HG fazendo recraft só na crafting table. Ah, na próxima partida, porque eu já fiz um recraft aqui no... O cara não tá conseguindo ganhar nem na valsa. Tem que deixar uma crafting table na hot. Mas de kit noob... Nossa. Olha de kit noob. É de kit quick drop. Kit strex, você quis dizer? Oh, mano, na lata. Vem falar palavrão. Logo o pai falando palavrão. Paimon. Me dando. Eu vou virar o pai monstro, hein? Mano, os caras chegam aleatório querendo enfocar. Acho que é o Crito que tá te batendo, bo. É mesmo. Você tá no deserto? Tô. Aham. É um cara careca de touca? Ah, não dá pra ver a esquina. Tá descangado. Tá descangado. Ah, e se tem um cara aí do seu lado? Aham. Vocês viraram amigos por enquanto? Sim, eu ouvi que ele tá sem sopa. Ah, então eu vou te matar, seu... Não, dropa a sopa, porra. A gente pode ser amigos também, cê que sabe. Eu já perdi de vocês. Eu já perdi de vocês. Mas realmente, ó. Você tá de que bola? Vou pegar a sopa. Ah, cê tá me zoando, sério? Hoje ele tá muito burro. Eu tenho que entrar no personagem pra ele. Fica isso. Só se aproveitando. Né, a gente foi na hora com o Gabriel Zumaque foi muito convincente, mano. Mano, e ele depois não entendeu, tá ligado? Cara, ele tá aqui até hoje, mano. Só que ele nunca mais abriu no Discord. Ele tá tendo que entender até agora. Ele abriu? Ele abriu, ele me mandou as mensagens de vez em quando. Eu não entro nas calças. Nossa. Ei, velho, vamos jogar um joguinho. Dá a tag pra ele. Dá a sua pra ele, dá a sua conta pra ele. Meu VIP acabou. A conta do Discord, vou dar o Discord nita. Pra ele poder usar o GIF do Sasuke. Uhum. Eu troquei uma ideia com o Gabriel Zumaque, ó. Gabriel Zumaque. Nossa, seu querido tá fudido. Eu fiquei muito convincente com ele. Ah, não era o Team 4. Eu achei que ele tinha o Team 4. Não, eu comecei a conversar com ele sobre vários assuntos da comunidade. Da comunidade. Olha aí. Vem, Gabriel Zumaque. Perguntava, e eu perguntava várias coisas pra ele. Mano, eu jurava que ele ia falar e eu perguntava do Ioana 10. E eu tava olhando a sua tela, não tava me falando. Tipo, ah, tá acontecendo tal coisa. Mandei bem aquele dia. Tem quantos anos? Eu tenho 19. Eu tenho 15. Eu tenho 7. Os Treks tem 2 meses de vida. Optimus Prime com... Eu acho que agora sou eu, acho que agora sou eu. Vai ser Optimus Prime com o Terno? Como é que cê tá? Cê tá na ponta 8? Tô. Pau, não. Pau, tô ferrado, mano. Eu quero pegar mais só. Fala de ensino em educação. Ô, cês viram isso aqui também? Mano, cê não falou, mano. Ô, o cara não tá chitadão aqui, galera. Vou subir aí, te ajudar. Olha, ele não tá chitadão. Ele tá mó rápido. Deve ser scout. Ah não, é single kit, né? Mano, cês tão vendo isso aqui? Ele tá rápido, ele tá chitado, ele tá chitado. Pode sub-tampar e banhe ele. Logo uma caqueta. Barra, cê, banhe. Pão de mel. Mano, foda-se. Como é que é? Pão de mel. Cê, barra. Mano, coloca, cê tá rapidão, viado. Vai lá. Olha que eu tô no hack speed, mano. Mano, ele tava muito rápido, mano. Mano, tantos... Era o Flash? Mano, ele não tava de hack. Tinha bugado o jogo dele. Mano, ele tava de hack. Não. O cara tava... O paladinho colocou a live em 2x. Ele só é super dotado, mano. É o paladinho jogando. Cara, isso é muito engraçado se o paladinho falasse igual ele vê os vídeos, tá ligado? De tanto que ele vê os vídeos daqueles... Ele fala, de nada ele resolve falar rápido aí. É mesmo, às vezes ele... Os caras que falam alto só. Os caras que falam alto são muito ruim, mano. Todo respeito. Que? São melhores que todo mundo, né? Claro, gente. Que o Aura. Que o Aura, mano. Olá! Tira o BMP vocês dois, por favor. Tira o BMP vocês dois, por favor. Eu tenho duas hots. Mano, ele não tá falando com ninguém. Olha o nick dele. Eu já falei pro Nerd da... Bora, mas tem que usar a bó. O meu radar é admin pro Nerd desse serve, mano. Ninguém dá, mano. Ninguém me escuta. Esse cara nem teria te tocado. Nem ele, nem o outro. Nem eu. O Nerd vai atrás desse jeito aí nesse servidor. Vai atrás da real. Aham. Ia ter só os cactos no servidor. Só os cactos. Nossa, isso aí ele só ia fazer logo os biomas. Nossa. Como é que ia ser o primeiro bioma aqui? Ia fazer os biomas das muralhas da China. Um monte de biomas dividido por muralhas. De um bioma pro outro. De um bioma pro outro ia ter um muro. Dali ia ter aquela de 120. O muro da China. Eu amo o muro da China. O resto seria complicado. Ia dar pra ir pro Nether. Ia ter o mapa default do Nether. Aí. Cheio de fogo lá embaixo. Que nem de repente. O Grash. É. Não, mas ia ser até tampado assim, sabe? Ia ter zumbi pig, irmão. Ia ter tudo. Calma o que, mano. Joga aí, cara. O Fist já tem uma logo gigantesca do flame. Bate esse cara. O joelho dele tá rasgado. E o item mais roubado que você ia poder pegar é a armadura de couro. Mas é mais difícil pegar a armadura de couro. Nem tem animais. Seria o mais roubado. Eles iam roubar os animais do flame. Se você ficasse fucuro no flame, você devia ganhar força 2 de speed 2. É porque o pessoal tava matando muitos animais, gente. O Ibama veio reclamar, cara. Bora aqui, Ibama. E pra você, um sonho a mais, não faz mal. Cuidado que o cara é macho alfa, mano. Mano. Cu do bu macho alfa, mano. Não. Matei. Ele tem a capa dos olhos. Cara, todo mundo tem umas capas muito insanas aqui, né? Olha. Tomei logo o abençoado. Eu tenho a capa mais maneira da Octifying. Eu tenho a capa do Reg. Tem a capa da Dolos. Cara, deve ter o maior calorzão pra esse cara, né, mano? Nesse deserto. Podia ter chuva no HG, né? Ah, de terno, cara. Mas tu tá falando o que? Você é um robô de terno. É o meu uniforme de trabalho. Mas robôs não sentem calor. O Bal não é robô? Claro que sente. O computador não super aquece. Nossa. Você foi refutado de maneiras insanas, hein, mano. Nossa, ele comprou VIP no meio do PVP, mano. Ele aprovou pelo celular. Dá ban, dá ban, dá ban, dá ban, dá ban, dá ban. Solta laser nele, bom. Que horror, nossa. Parece aquela skin da ovelha azul. Qual que é a skin que você botou, mano? Mano, não sei, mano. Eu coloquei várias vezes. Olha como vai, né, tem cena. E ele vai ficando mais bonito. Não roubou os lápis lazuros. Não tem zoom nela nessa casa aí, não? A casa não tá pronta. É um celeiro ou é uma casa? Não dá pra fechar, mano. Essa aqui é a campainha. Nossa, nossa, nossa. A super confunha, mano. É uma kitnet. A porta, mano. Por que que ele não quer tomar a porta? Eu sou um celeiro. Você botou essa skin faz tempo, Paulo? Não, não é minha essa skin. Eu coloquei barriga. Então, mas faz tempo? Não tem aí no histórico do seu... Eu acho que é FAO. FAO? É. Essa aqui? Eu tô com ela? Você tá na porta 8? Aham. Aham. É o meu kit. Fica na escuridão, trouxa. Mané. Mané. Ah, se a gente for pvp, você vai perder. Vai um buraco. Não, se a gente for pvp, você vai perder. Então vai ver. Faz um monte de TNT. Põe um monte de TNT um do lado da outra. A gente põe um buraco. Tá aqui, morreu um buraco. Dá ban nele. Vamos pegar o fiche, então. Eu não tenho como dar ban nele, ô nerd. É barra C, mano. Só queria uma print com ele. Ele queria uma print com você, ô. Ah, tira aí, tira aí. Coloquei a tag VIP e não comprei. Mas como você fez isso? Acho que tá roubando seu server, hein. Seu server, hein. Lá eu descobri um bug do server. Nossa, descobri um bug muito louco esses dias. Na próxima vai de switcher. Que ninguém é isso? Ah, eu sim. Ué. Tem que ser seu original, acho. Barra tag flame. É pra eu fazer isso? Barra tag... Ah, tá. Não, não entendi, não. Ele queria tirar uma print com você. Caralho, explodiu, mano. Pô, se eu tinha que ter deixado eu ganhar. Eu tenho menos uns que você. Gigi. É que ele tá em busca do... Eu tô quase indo ao pod. Nossa, eu tô... Eu não tenho VIP, eu ia ter VIP agora com a tag VIP. Ó, eu passei no hug. Eu passei no hug. Eu tava no top sensor, que eu já saí. Saiu? Tem certeza? Aham. Aqui, ó. Você tá 57, mano. Caralho, sério? Eu achei que tu tinha saído. Meu objetivo é o top 1, até o final do dia. Até o final do dia? Aham. Nossa. Nossa. Que bosta. Nossa. Que bosta. Caralho. Pega o switcher, pega o switcher. Ah, é single? É. E o que? Não é fértil? Ah, não. Nossa. Deve ter ganho. Nossa. Ele falou, é feliz. Eu é feliz. Não entendi. Ah, o cara falou, é feio VIP, mas quando eu dou barra tag membro, fica sem. Ué. Mas é normal, ué. Mas é isso. É, quando eu dou barra tag membro, você tem que... Ele vai ser o VIP, será? Não, ele fica sem a tag, mano. Obrigado, agradecemos sua ajuda para aprimorar a experiência de todos no Twitter. Sua denúncia feita há pouco ajudará a tornar este espaço um lugar melhor e mais seguro. Quantas que você denunciou? Arroba e o que iria. E aí? Ah tá. Ah, tá o feito. Saiba mais como denunciar comportamento abusivo aqui. Aí, eu tô falando, mano. Acho que tem um cara aqui que acha que eu sou o Euk. Você faz hit blocks? Claro que eu faço hit blocks. Botafogo vai cair, mano. Que tristeza para o futebol brasileiro. Ainda bem que eu não sou botafoguense. O Felipe Neto é botafoguense, né? Então não é bom. Se o Felipe Neto tá triste, todo mundo fica feliz. Ele é criativo no Minecraft, ele não merece nada. Exported. Você faz beat blocks? Assim. Levei meu papagaio no dentista e me expulsaram. Não é bom. Seria a fita dele. Não é de mentira dele. Isso foi verdade. É óbvio que é mentira. Não, isso foi verdade. Ele manda um bando de foda. Para de ser mentiroso aí, ô moleque. Você fica fazendo essas coisas, brincando. Mas quando você crescer, você vai ser afim pro resto da vida. Isso aí vira um vício. Você vai virar um kleptomaníaco das mentiras. Você vai mentir o tempo inteiro, a troco de nada. Interestecendo pessoas. Se interestecendo. O que você tá falando? Leção de moral, cara aí. E lembre-se, a mentira tem perna fruta. Chega de dar conselhos por hoje. Se quiser, eu tô vendendo. Direct. Arroba. Jota. Nossa, arroba Jota. Isso. B. Nossa, caverna do Batman. Vixe, lavou bibola lá dentro. A gente podia pedir pra todos os Instagram do Retio. Não, não. Os caras tão logo, os novos tão logo imitando youtubers. Como é que eles vão sair agora? Cosa com o Ibaka, cadê o Ibaka? Tá lá. Tá lá. O que tá aí? Fala que chato. Também com eles com visílios. O que é que eles vão sair agora? Tá aí no tempo? Não, não. Não, qualquer coisa eu volto lá e eles vão voltar. É pra trás, né? Cara, vocês tão simplesmente querendo fazer seus irons e eu aqui zoando. Isso zoa demais, mano. Ué? Fazendo os caras de palhaço. Talvez, mas não ia chitar, né, meu mano? Minha tag é flame media. Por que iria chitar? O cara falou que foi banido, daí o outro falou que era só usar hack. Daí ele falou que não usou hack. Daí eles tão brigando. Ah, tá. Briga mais, galera. Aí eles tão falando que eu não usei hack. E o outro usou. Eu tô falando que eu não vou ter que repetir, né? Mano, eu acho que nem eles têm espada ainda. Mano, você precisa de espada de ar, tá muito roubado, mas você tá até isso. Ah, é aqui, deixa. É verdade. Será que eu vou só dar? Dá. Nossa. Mano. WTF, bau. WTF. Mano, eu acabei de pegar um tempo aqui. Ah, você não devia ter matado. Era pra brincar com eles. É verdade. Agora já era. Esse aqui tanca, esse aqui tanca. Ah, aquele também. Você tá no modo tryhider aí? Tryhider. Tryhider. Logo o pai vai fazer uma bota. E um colar. Logo o pai vai botar uma bota. Nem ia tigar amigo até mesmo. Ai, meu Deus. A discussão. A discussão do século. Saúde. Foi uma freada de caminhão? Aham. Foi uma freada de caminhão ou foi uma espirro? Foi uma freada de caminhão? Geraldo que você ia ser de espirro. Mano, se eu bater que você sobe de ar e ele morre na hora. Tá muito roubado. Três critical. Dois, três. Você trepou a espada. Errou o terceiro. Foi mal. Nossa, ele virou de cara pro carvão. O cara roubou meu nickname, meu. O cara roubou meu nickname. Ah, você tinha se... Verdade. Fó, é 10x. DJ. O nerd era o Noia Zika. É o bom metade do nick do nerd. Zika é o que os paulistas falam na região dele. Bom, certo. É o obrigado, né? Zika. Nossa, é assim mesmo. Ai meu Deus, chegou outro. Caralho, é o anjo V2, mano. É o anjo do futuro. É. Anjo 2077. Logo, pseudônimo. Ih, ele não sabe... É o anjo cyberpunk. Ele não sabe fazer scroll drop em aula não, hein. Logo pro seu utônio. Crank, anjo ele é todo... Tá com a sensibilidade... 20 mil. Oh, mano. Nossa, ficou ganhando essa perna aí. Então, eu vou postar esse vídeo. As gameplays vêm até mim. Não. As kills vêm até mim. Não me mexi e ganhei. Ai. Que isso? Foi mal, galera? Mais 18 na live. Vazou. Vazou. Mas não cai a live agora. Meu Deus. F no chat, galera. F no chat. Que absurdo. Rodrigo, muito obrigado pelos seis. É, é assim. Rodrigo, muito obrigado pelos seis. Não, foi fazer. Honey, Eddie, fala Alan. Gosto muito do conteúdo. Muito obrigado pelos dez. Cara, esse baile é louco. Mano, eu tô... Muito obrigado pelos 40. Ó, cara. Ó, sou eu. Só que é ido pra balada de São Paulo. Aí tem um R nas costas. Alan Zocas, que fala... Maria agradece. I love Alan Zocas. Mas é, a gente tá imitando Alan Zocas. A gente tá imitando o Alan agradecendo os beats. Ele não fala. Ele fala assim. Junior, muito obrigado pelos dois. I love Alan Zocas. I love Júlia. I love Paçoca. Eu lembro quando o Monark foi na Fátima Bernárcio. Ele falou. Paçoca. Paçoca. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó, mano. Eu tava na casa da minha avó, falei. Eu tenho que ver o Monark na TV. Vocês lembram quando a gente tava jogando? Não sei por que eu lembrei disso, eu, Krito. Não sei se você vai lembrar. Nós tava jogando aqui no Discord. Nós tava jogando eu e você uma partida. Aí o cara estombra. Eu falei. E o Krito, relaxa que eu aviso pra você shift. Só que eu tava muito lagado. Ah, você tava muito lagado. Eu lembro. Aquilo foi muito bom, mano. Tu morreu estofado. Passou uns dois minutos aí, eu, shift. Mano, aquele dia você tava muito bugado, mano. Você tava... Cara, eu nunca vi um delay tão grande na minha vida, mano. O fish te spawnado. O fish te spawnado há seis minutos. E você... Vamos pegar o fish, vamos pegar o fish. Eu tava nesse dia também. Tava, tava. Tava só eu, né? Eu ia falar desse dia aí. Parecia que eu tinha feito de propósito, né? Mas não foi, mano. Pega o fish, pega o fish. Sete minutos. Mano, vai dar o fish. Vai dar o fish. Vai dar o fish. Aí depois ele começou a falar rapidão. Aí voltou. Igual o bicho que era triste. Mano, aquele dia foi absurdo. Vocês começaram a rir. Eu não tava entendendo. Eu não tinha... Eu não tinha rindo, mano. Fala, gente. Do passado e a gente... É porque as horas aí na Bahia é diferente das horas. Não, eu vi aquilo gravado. Foi o refeito repute de eu ver os vídeos em 2x, mano. É verdade. Eu vi um lapso temporal. Pedi o time, você não vai fazer o time. Do not... Como é que o Shmoak... What? O Shmoak falava do not... Do, do, do. O Shmoak era muito bom, mano. Era brabo. Da galera. Era brabo. Impossível challenge. O porro. Shmoak era pesado demais. Shmoak era, mano. O Shmoak era o melhor amigo do carro. Shmoak ou Spop? Shmoakira. Salve, Shmoakira. Tamo junto. Show. O paradinho, que ia gravar com o B-Ball. Eu ia mesmo, mano. O que é que eu ia? Oi, fala. Denuncia o Merson Silber no Twitter. Quem é esse cara? É o cara que roubou meu arroba. O Nels? É, ele roubou meu arroba e me cobrou 4 éter. Pelo arroba. Caralho. É permitido fazer isso? Tipo, denunciar até o cara perder o arroba? Tipo, é. Permitido não é, mas a gente não vive na legalidade. As pessoas denunciam, tipo assim. Caralho, eu tô sem pústula, mano. Quanto é que custa um éter? Deixa eu pesquisar. Mano, é 7 mil. Caralho. E ele pegou 4. Por um arroba no Twitter. Meu nick é Eukirito Flame, meu, Fabrício. De certo tempo, Eukirito Flame foi MC. Não, não sou MC. Eukirito MC. Eukirito MC. Tinha alguém que usava nick MC só? É o Chimp, não era? É o Chimp MC. Alguém que usava só MC, tipo. Eukirito, mas nicko, né? Não, só MC, não. Com a entrada da Catiuda, eu me retiro aqui. Boa noite a todos. Ela tá tão erda que ela nem percebeu que ela tá mutada. Oxi, véi. Bugou meu Discord. Tô com uma cota de baianas na carro. Ela vai, ela vai, ela vai entrar. Nossa. Que isso? Boa noite. Ou ela vai entrar falando boa noite, ou ela vai entrar. Oi? Conheço, ó. Conheço uma baiana, quer ver? Tô entrando de uma copa pra outra. Cara, porque ela não entrou muito, eu sou muito foda. Adivinha o que é que você ia falar, agitado. Quem ia adivinhar que alguém ia entrar na carro e falar oi? Quem iria imaginar? É o Refill falando. Mas ela sempre fala assim. Ela sempre fala assim. Por quê? Oi. É o Refill, mano. O Refill adivinha no futuro. É o Refill. Mano, o Refill é o dente cigano. O Refill é o maior vidente do planeta. O Refill jogou LifeDestreet com o Jeff. Ele vai botar na copa e ele vai botar na copa em mim depois. Não é, gente. Xingando ele, chamando ele de burro. Não mata ele não, Jeff. Não mata ele não, Jeff. Ele não fica brigando com ele, vai pegar o fucho. Foda-se, Strix. Mano, eu tô me segurando pra ela falar a palavra, mas tá uma porcaria aqui, mano. Mas olha. Tô louco. No Discord e na Twitch. Twitch.tv. Tá no roxinho. Se toda criança pudesse falar a palavra igual a Strix, nós estaríamos ferrados. Se toda criança soubesse falar a palavra igual a Strix. Criança é sua mamãe. Se toda criança conseguisse falar igual a Strix. Opa! Eu quase morri, mano. Caramba. Se vocês não perceberam. O cara poupou a sua vida, mano. Logo vi. O cara poupou. O cara poupou a sua vida. O cara poupou. Já disse que eu sou um adolescente. Salva pelo Fist. Vocês gostam de poupa? Ô, meu inventário tá uma beleza, hein. Galera, eu vou ter um... Tem uns machados aí que dá pra dropar. Já volto. Eu vou resolver um compromisso aqui. Eu já volto. Mano, vai lá pra fumar pedra. Que pedra? Fumo pedra não, moleque. Respeita aí. Amor de Deus. Que que tem? Bahia, cracudo. Que que tem nada? Fumo pedra. Só não fumo, mano. Eu tenho. Não. Pedra te fazia espada, né? Aquele coro... Aquele coro... Aquele vídeo é muito bom, mano. Vamos direto ao ponto, velho. Salvaram a internet. Já volto, galera. Pô, não tem mais lava no servidor? Não. Tiraram, mano. Tava dando muita trap de obsidian. Deve tirar. Não, tô procurando há muito tempo e não encontro. Proibiu o mapa inteiro. Será que eu tanco sem o peitoral? Vamos ver. Os caras vim entrando até o amanhecer. É verdade, né? Que cena linda. Até o amanhecer... Quando a chuva passar... E o vento abrir... Mano, realmente. Eu acho que é verdade. A janela... E veja, eu sou o sol... Quando a chuva passar... E o vento abrir... E o vento abrir... Abre a janela... Mano! Essa foi uma das melhores traps de obsidian que eu já fiz, cara. Nossa, e eu cantando igual um trouxa. E você é rico que nem um trouxa mesmo. Tomara que corrompa o arquivo. Tem live, eu! Tomara que caia a live. E veja, eu sou o sol... Eu tô morrendo de eu cantando. É... Eu vou... Pô, sério, eu vou ter que fazer pazinha, mano. Sim. Deixa ele lá, deixa ele lá. E o que eu vou fazer enquanto isso? Edita um vídeo. Voltei. Faz speedrunge, Mairi. Vou fazer na MLG. Tenta zerar o Minecraft. Tenta deixar diamante. Achei lava, pô. Quebra o bloquinho em cima dele e coloca o negócio. Ou não, também. Cara, é boa ideia. Faz um... Um... Time-lapse. Love time-lapse. Calma aí, calma aí. Trapou o cara na árvore. Mas ele não consegue pular, eu acho. Não mesmo? Isso aqui vai sair. Tá batendo a cabeça. Coloca pá que vai ficar tudo lá em cima, tá ligado? Vai ficar tudo lá em cima, eu acho. Ele vomitou tudo, cara. Não bate nele, deixa ele lá. Mas deve ter lá em cima, com certeza. Cara, eu acho que não na real. Bora ver um bicho. Eu não sei, né? Dropa a armadura, né? Não quer precisar. Eu que ele dropou. Caraca, você vai ficar top 1 do seu próprio serve, mano. Vou falar que você tá roubando. Ah, não tá. Verdade, contra o boss eu roubou. Não roubei, não. Todos sabiam que eu ia ganhar. É. Você tem que provar, primeiro. Vai de Switcher e faz o bug do Switcher. Vai de Kaia. Nossa, Kaia. Switcher. Por que Switcher? Porque dá pra fazer um bug incrível. Qual? Mas eu não sei o que fazer. Ah, é o seguinte, né? Eu te ensino. Ah, pegar as balinhas de neve? É. Sem graça. Faz um boneco de neve. Faz um boneco de neve que tem aí. Por favor. E fica protegendo ele, deixa ninguém matar. Matar? Ah, quem vai desculpar que ele matar o boneco de neve? Eu acho que não tem como... Ah, tem sim. A ação dessa eu quero matar. Ah, eu morri. Caraca, spot AP, mano. Só dê um cliquezinho. Que grito. É o jaco. Tem que junuir o fob. Tem uma opção que não altera o bug? Tem. Dizem que tem. Agora tá pronto. Nossa, eu tô tomando um pau mesmo com as caixas. Nossa, que cara chata. Eu ia te contar. Desculpa. Ai. Não vai dar não. Dá pra ser filmado. Dá pra ser filmado. Não toma dano. Caraca. Usa o cangaro dando hit. Usa o cangaro dando hit. Dá hit nele. Meu Deus. Não toma dano. Não. Ai. Deu aqui o pra natureza. Dá pra start. Eu startei. Demora demais você responder. Fica. Volta lá, coitada. Tem como ir de switcher estomper? Não. Ah, tem sim. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Para de ficar entrando, parece que já começou aqui merda, cara, que isso? Ó, o Paulo Guedes virou o garoto propaganda do BK Cê viu? O Paulo Guedes? Aham O que? São ele e vários ele também Caramba São vários Paulo Guedes Paulo Guedes com o Brasil Eu quero o querido Soul Starter Nossa, demora demais pra falar Me dá um mute aí Tava soando com o meu amigo Twitch Chamaram ele Mano, olha o que você falou Não, vou te dar um mute não Isso não é zoeira que cê faça não Eu não vou falar Mano, era o Twitch, eu tava com o Discord Tá, não importa Isso não é coisa que cê manda num chat público Eu vou logo te banir, ô maluco Nossa Acabei de ganhar mais uma partida Só porque eu não tava nela, só que eu não ganhava não Deixa eu ver Deixa eu ver, eu me ponho a posição no top No top youtubers aqui Esse amigo dele é realmente Me deve pedir um dia Cansei de jogar Já ganhei demais A f... Aff... Aff... Ih, Nerja, daqui a pouco, hein? O Big Brother? Aquele super paradaçada ali embaixo, falou lá. Nossa, eu vou torcer pro Inter, hein? Porque o São Paulo... Não vem me comer hambúrguer, então. Não, eu não vou comer hambúrguer, não. Mas, ó... Mas, ó... O Inter tem que fazer a parte dele também, hein? Tem que ser por empate, seu burro. Pra quem será que eu vou torcer? Não, porque se o Inter ganhar, ele empata contra... Empata com quem? São Paulo. Não, não, mano. Ele passa, São Paulo, caralho. Não passa, não. Passa, sim. Mas o São Paulo não tá com 57, o Midori tá com 56. É, e você ganha três pontos? Não, mas se empatar é um ponto. Ah, se empatar é um ponto? Então, por isso que eu tô falando que ele tem que ter esse vilão em parte? Tá, pode ser também. É verdade. Cara burro. Eu achei que... Oh, o Guilty deu ganho... Mano, os caras falaram de futebol, mas obrigado, Guilty. E todo mundo... Turma do LoL. A turma do LoL. Pra quem não sabe, eu jogo aqui de Garen, mas eu jogo no HG, tá ligado? Meu main é o Garen. Eu rush o mid. Porque meu inimigo é o Master E. E a Moana. Tem Moana no LoL? Morgana. E o Kstrokes. O que ele truncou? O Guilty. Ah tá. Eu tô enfrentando aqui um Mono... Mu Mu. E... Eu tenho que lutar nele, o mais rápido possível. Você tem que lutar o seu Kia, mano. Eu tenho que lutar o meu Y, mano. Meu Y tá... Ele tá se afogando, ajuda. Eu tô esperando, ele é safado. Essa... Essa Moana é... Não, não, não vou falar essa frase. Esse Mu Mu. É danado esse Mu Mu. Como é que é aquele do sapo lá que o Jux tava rige? O Tank King. Nossa, é isso, não é? Aham. Nossa, eu não vou falar esse nome não. Deve ser uma palavra. Oxi, o cara tá andando pra trás. Nossa, que... Esse cara é o Top 1 BR de Mu Mu. Mu Mu, mano. No dia que a Mu Mu logo me ligou. A Mo Mu. A Mo Mu. A Mo Mu. A Mo Mu. Mas é ela que tem o LoL, né? Ela me assombrou demais, aquela mulher. Noia. A Mo Mu. A Mo Mu. A Mo Mu logo me ligou. Como se eu falasse várias frases diabólicas no meu ouvido. Eram só uns rungidos de... Que a Mo Mu foi embora. Sou do Brasil, mano, que que ela quer comigo? Ela já é a Mo Mu. O número era um. Peraí, realmente era a Mo Mu te ligou. Era, mano. Era gringo o telefone. Mas era a Mo Mu. Mano, se eu era a Mo Mu, eu sei que era a gringo o bagulho. Devia ser alguém trolando minha pessoa, né? Pode ser o nome do Skype, não? Ligar só uma ligação Tem que ter na sua nau pra te ligar Ele queria mais de uma vez, mano A mão mutou em mim, mano Liga pra todos os whatsapps do mundo Pedindo o que? Eu queria minha alma, aquela doida Eu vou jogar de Zed, eu acho Pai é brabo de Zed Qual que é o Zed? O Blink, né? Que o Zed dá TP Eu manjo muito, família Para de entrar em partida que já começou Pelo amor de Deus, mano E aqui você pode dar VIP Só se for agora, joga direto no server Seu top 9 Mas mano, como assim te dá VIP? Se eu te der VIP, eu vou ter que dar VIP pra todo mundo aí, né mano? Quem que é VIP? Levanta a mão Sou Silvio Santos Do LoL Se é louco Eu vou jogar bater no LoLzinho Depois Quem brata no LoLzinho Chamou Pala Logo eu, Paladinho Os amigos dele Os colegas dele Os compadres Eita Olha os caras levantando Eu acho que eu vou correr, hein Tô com mó fome Sem um Burger Ball Vou comer um Timão, tem que ganhar O que é o que? O que é o que? O que é o que? O cara já quer levar banho Caralho Caralho, a live tá pocando, hein 1600 pessoas Tá pocando, mano? O que você tá falando? O que você tá falando? A live tá pocando A live tá pocando Não dá mais pra dar Prime, não? Vamos jogar um Overwatchzinho depois A live tá pocando Vai trancada, não Nossa Vou jogar um Flash Royale Famíliazinha Famíliazinha Vamos jogar Como é que é o Coin Master? Usei meu código no Coin Master Destrói uma vela do Refill Não acredito É uma excelência do nada do Refill Já vinha cuidar com a minha vela no Coin Master Foi igualzinha a propaganda Tem como Vamos mandar todo mundo no chat atacar a vila do Refill Foi o Coin Master Vamos mandar o link da vila do Refill Todo mundo ataca aí Ia atacar a vila de uma gatinha Nossa Nossa, tem que dar os itens pras mulheres nos jogos Nossa Cala a boca, mano Mas não é? É É o que dizem É o que fazem É o que dizem É o que fazem É o que deixam Mulher é tudo de bom Nossa, eu tava com medo do que você ia falar O cara tem nove anos de idade Ignora e ignora as crianças aqui Criança é café com leite, galera Criança é nada, receita que eu sou do adolescente Porra, Breno Meu caralho Porra, Fábio Sacanagem Fábio Assunção Você falou muito rápido Pode escorregar o Prime? Pode Fiquem à vontade Cita-se em casa Fábio Assunção é brabo R.S. Faz sorteio de 5k de money E um VIP Spark É uma ordem isso Um VIP Spike Faz sorteio de 5k de subs Faz sorteio de 100 likes Imagina, você transfere 5 mil inscritos seus Divulguem para 3 amigos Tô logo tomando 2 e 1, família Esses caras de Mumu De novo, só sei esses bonecos Esses caras tão de Mastery Mastery é bom E Draven Eu joguei de Mastery Eu joguei de... Ó, o cara escorregou o Prime mesmo Obrigado, Nauta Nauta, MVP, justice Nauta, valeu aí, Nauta Nauta Eu também Nauta, o Whisky ou a voz do fogo? É uma pergunta complicada Pergunta complicada Diz aí Sim Caiu neném essa música Essa pergunta Tinha 5 alternativas Whisky ou... Ah, tinha outra Água, D, Coco Água, D e Coco Você tinha 3 opções Você tinha... Você tinha Whisky, Água de Coco Tanto faz O cara tem meus subscribers aí Eu falei Eu agradeço muito, Nauta Nauta, PVP Muito obrigado, Nauta Se quiser, tag no Discord Você tem agora Só vincular lá Tá ligado Pô, irmão Nossa, vai coitir kangaro Fala pro Breno Mandaram a palinha O cara falou isso? E aí, Breno? 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 Mano Não posso falar a palavra, mano Nessa idade eu também não falava Eu nem sabia o que era Na sua idade eu já Tava batendo Eu inventava Eu só falava Tava aprendendo a andar Tirando a fralda Fala nada Tava jogando Lone Hunger Games Nossa, eu fui muito longe Ai, meu Deus Eu vou comer Eu já volto aí Nossa O cara foi específico agora Não é pra responder Fica a seu critério Responder ou não Responder Porque você falando Da mamãezinha dele Nossa Mano Eu não quero PVP Em cima da superfície Porque esse cara Vai correr Logo após O combo Aqui Ai, meu Deus Vou dropar Nossa Tá difícil aqui Ai Insanamente maneiro O PVP Matei Pai de Zed Da aula Não tem como Oi, oi Oi, querido Sou o João Caetano Vamos comer um prato Nossa Não vou ler Não vou ler João Caetano Veloso O João Caetano Veloso É brabo demais Lê o que eu te mandei Manda Meu nome por favor Eu destaquei a mensagem Você se inscreveu no meu canal Porque do nada Ficou 14 inscritos Como assim Faz pote? Ah Não sei Não sei graça pote Ah, meu Deus Não, 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 não Não, não, não Imagina o Enquite Que é um clone das sombras Ah, tinha o Wisp Da Miss VVP É o Wisp? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Seu português sabe bem Diz que? Nossa, cara Tinha um milhão de recados Um milhão de recados o o o trabalho do faz um kit que você teleporta 10 blocos pra frente vou publicar o clipe da trap na árvore como assim publicar? faz um corte da minha live faz um compilado faz faculdade? por enquanto não me da mais nas todas as lives? realmente sai em todas as lives eita tem uma galera que tem 3 de team deixa eu ver um negócio tá se fosse nem todo mundo ganha mod ah mas tem gente que eu vejo que é mais ativo do que outras tá ligado? por exemplo quando eu tô em hg tem bastante gente vendo a live mas quando eu vou jogar outra parada se o cara ainda tá lá mesmo eu jogando outra parada ele merece, tá ligado? tá ligado mano? nossa vai me dar um soco que eu vei muito longe droga mas como ele caiu nisso? mas como ele caiu nisso? mas como ele caiu nisso? ah não morri não nossa nossa os dois completamente ferrado hein não sei eu nem gosto muito de hg mas esses retardados me fazem assistir hg é maneiro mano por que você não gosta de hg? hg é um barato oi eu acho que eu não vou ganhar nesses caras mas eles pareciam muitos pra players ainda 3 em mim tá ligado? morri morri meu amigo acaba esse fogo acaba esse fogo pelo amor de deus cara ah não peguei só pitoral mano matei ah droga se tá 2v1 eu até aguento mano justo o que? agora esse aqui é justo? ah pelo amor de deus moleque ia quebrar pra alguma coisa pra ele fala que eu pego fala que eu ele não pegou fala que ele não pegou que merda acho que ele não pegou acho que esse outro mano pegou não 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 ele pegou de volta ele pegou de volta todo mundo se mutou alô é só o teu que não 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 não faze o link estraga o seu silencio tá falando multado há muito tempo olha o que ele tá perto da F4 aí calma aí calma aí não tá na maior tensão aqui do bagulho então aperta de novo apertei ele apertou ele apertou ele apertou de novo não 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 posso deixar o maluco pegar o o peitoral ele tá ouvindo nós não tá ouvindo ele aí o seu truxo vai morrer ô nubinho vai morrer ô nubinho mano eu vou mudar tudo nubinho barriquero vai morrer ô nubinho barriquero vai morrer ô nubinho barriquero e se eu morrer eu vou ficar muito triste nossa o cara pegou o peitoral mano culpa toda inteiramente do nerd mano culpa toda inteiramente do nerd mano e se eu precisava de um balde de água e peguei agora ele quer um velho justo agora ele quer um velho justo nossa o bichão tá alagado ajuda meu deus internet boa é amigo ah eu posso ir pro buraco mas putz por que tá ligado opa ataque speed desgraça fudima tá eu ah eu vou pro buraco ou não vai fala ai no chat não joga hg uns dias to com medo hã? não joga hg tem uns dias por que não to com o dedo nem cabeça ah tanca please ah mano que fofo ah aqui do cara evoluiu evoluiu iiiiit emagrecivo nossa se encaixa ali naquele buraquinho vai ser muito maneiro o outro cara ta pegando sopa alguma coisa assim vamo não deixa apontar a bolsa pelo menos tá oja oja da oja off inЯ e viba e os dois vamos nessa mas quase morreu com certeza os dois sincronizados pensando em alguma forma de atrapalhar os dois no mesmo bloco ah não tem graça a droga vamos nossa senhora tomei muito dano do nada ai levando elevadas que você nunca nossa deu mole amigo se o cara for esperto ele trava nós dois obsidian o cara ta ali em cima não 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 acho que eu não sei as moças a pararam NERD vai até buscar a refeição deliciosa dele. A refeição deliciosa? É o que ele falou. As deliciosas balas fin... Eita! Hummm... By the fuck. Que brinquedo, gostei. Acho que não ia ganhar essa ultima não. Vou mandar no meu canal, mensonsilber. Aí ele vai ver seus vídeos. Ele vai ser o seu vídeo e falar, não, tem que dar o arroba pra ele. É melhor eu... Merece mais que eu. Pode ficar. Coloca a terceira de iluminação. Aí ele vai... Aí quando ele for trocar o arroba, alguém vai arrobar o arroba no período de tempo que eu vou mudar. Nossa, imagina. Maldito arroba strex. A terceira de iluminação acho feio, mano. Porque eu gosto de negócio mais sim, tá ligado? É difícil, né? Daqui a pouco tem... Que hora começa o jogo, hein? As nove e meia. E que horas são? Ah, falta uma hora, hein? Oito e meia. Tem algum mod online? Não, eu acho. Até o strex. Um monte. Ah, mas vocês não estão jogando. Opa. Não, eu vou colocar lá. Ah, não é no chat? Olha o Gui. Olha o Gui. É no chat? Ué? Gui viado. Qual é a denúncia? Nossa, o Gui tá muito bravo comigo, mano. Ô, Gui, mano. Faz tempo que o Gui não entra, né? Não, eu fui calcular esses dias. Não, é aqui que eu tô falando. Ah, aqui sim. Ah não, mas foi aqui que eu entrei e calculei. Ah, foi? Então, então não sei. Então sei lá. Então afsssss. Pegou fogo e parou. É, porque foi no timezinho. Nossa, o Gui vai me ferrar aqui. Não vou conseguir usar o blink. Uh! Havana unaná. Eu não queria matar o Gui mesmo. Nossa, foi num um segundo, mano. Se eu tivesse esperado mais um segundo eu... O Gui. O Gui, filho da... O Gui, filho da... Tch. 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 O default é a teçora mais bela que existe. A teçora mais bonita que eu já vi, acho que foi o pack dos combos. É a tua nova? É a que eu fiz. Eu baixei, eu baixei minha tech salão. Joga as partidas, vou fazer recraft só com flor, mas não tem recraft com flor aqui. Só no Pandora. Vida louca na escola. Ah, mas o Pandora começou com isso. Hashtag volta vida louca na escola. É a salvação do HG, né? Com a host gringa que sua BR jogou. Esse nome também, que gringa que vai querer jogar. Não, mas tipo, os donos eram BR, pra BR, mas a host era gringa por causa que era mais barato. Que era mais barato. Hoje em dia com o dólar 8 mil reais. Então... Eu era amigo do dono. Qual foi o melhor saldo de HG que existiu? MCVP ou Vida Louca Network? Light kit. MZCraft. Nossa. Não sei qual pior é que vocês falaram. Bota o kit inferno. Kit inferno é o melhor kit do HG. Nossa. Os caras pegam o kit que já é ruim e piora mil vezes. E os youtuber? E aí galerinha? Tá aqui o kit inferno, né família? Vocês não estão ligados nesse kit. Família. É muito difícil pegar gameplay aqui pra vocês. Então deixa um like aí, né família? Não fala família. Galera. Ô galera. É muito difícil gravar HG, galera. Dá um like aí na moralzinha mesmo. É o Renan's Frozen. Matei. Que bonitinha isso aqui. Passei 6 horas tentando pegar HG, galera. Não dá não. Eles não me chamaram de isso. A gente tá muito tosse. Foi uma testeira sem fogo? Nossa. Que preguiça. Mano. Assim é mais realista. Quando você pega fogo na vida real. Então dá a textura que te ajuda. Fica fogo mais na tua cara na vida real. Aham. Nos seus cílios. Porra. Nossa, que dor. Ô chat, responde aí. Vocês gostam de palitos de peixe. Palitos. É porque em... 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 Em inglês faz mais sentido isso, né? Porque é... Eu não sou um pochigui. Eu não sou. É tipo... Pstique é tipo pau, né? É tipo pau de peixe. É então. Faz mais sentido que palito. Então você é um peixe gay. Eu não sou. Galera, passei quarenta minutos tentando jogar um gameplay e não consigo. O que que vocês são pra mim, família? Nossa, como deve tá divertido ali em cima. Deve tá um barato. Tinha que ter água no Gladiator. Tinha que ter água no Gladiator. Tinha que ter umas montanhas. Mas... Agora dá no... Eita. Não vou perder tempo não. Quero pegar a folha. Igual com o Ciccerno. E ter força. Eu vou no Gladiator. Vou usar dois. Tinha que ter um Gladiator. Um Gladiator te puxar assim. Outro mapa. Um... Galera, que que me falou, Clorin? Tec... 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 Me acusamos de aumentar o dano. Acho que ele nunca falou sobre isso. Fala, já falou, já falou. Já falou. Falou? Só que tipo foi mais pra frente, quando ele faz fireman agora dia. Ah, é fireman? Pô, aí não tem graça. Hummm, fiz merda. Ah não, só o negócio. Tá suave tio. Nossa, esse fogo alto é ruim mesmo, né? Elástico com F5. Ah não, não aguento mais isso aqui não. Voltei. E aí, Bao? E aí? Como vai? Beleza. Comprou as coisas? Comprei... 5 cent... 5 cent... O que que você comprou? Meu Deus do céu. Comprei um... Trident. É, comprei um Trident também. Eu gosto de misturar. Vou colocar o Trident da boca e bebo o Yakut. Nossa, Yakut com Trident. Que nojo. Que nojeira, Bao. Não. O cara é ruim, matei ele hoje. Não, não sei isso. Não entendi, né? Não entendi, né? Vai dele, não. Mantendo isso aí. Ah... Perdão. Não entendi. Não entendi. No cara é Arthur, 3. E é 3 inscritos. Aham. Maneiro... Se liga, se liga, se liga o Melichстиão. PVP... Nossa, nossa, melhora o Meligeia. Sai tropicando. O nerd criou Macau, São Paulo e Inter. Já conheceu o jogo? Não, é 9 e meia. O Grêmio tá perdendo. Tô vendo todo mundo xingando aqui o Renato. Vocês acham que eu arrisco isso lá ou não? Que que é tipo é? Flink e Ficha, mano. Ah, tem recurso. Puxa, 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 puxa. Puxa! Tchudum! Tchudurum! 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 Morundum! Tchudurum! Estão fazendo uma cruz. Morri! Tchudurum! Mlj! Tchudurum! Chama no mlj! Dexter! Tchudurum! Hastachudurum! Oh youava! Tchudurum! Tchudurum! Juntos! E quem tem vPeampo atSP? Leman, Leman comprou uma moto e vendeu ela, o triplo do preço. Os caras começaram a sair na mão ali em bloco. Chama no PV. Já viu aquele vídeo do moleque? Chama no PV novinha, você não pode. Ah, você fica brincando com a droguinha. Novinha, você tem que falar com quem te dá valor. Para de falar. Tem que falar com quem te dá valor. Novinha, chega de falar com você droguinha novinha. Esse cara deve ser muito zoado. Eu acho que não, acho que vários novinhos não daram PV pra ele. Dá, mas na escola dele vários novinhos devem ter usado ele. Novinhos devem ter chamada de PV. Eu posso. Eu chamo ele de PV. Ele especificou bem que era o sexo feminino. Novinha, chama no probleminha. No probleminha. Nossa, dois chapéus de iron aqui, putz. Pelo menos tem espada. É a toca do rap. O que foi? Vai dropar espada de iron? Espada de iron não dropa não, hein. Ai, tá ligado quando você tira a cutícula e arde muito? Me traga as flores. Meu Deus. Vitão mais bravo. Vitão é cria. Vitão que mais chama no probleminha. Ele te chama pra dormir? No probleminha. Ah, tá. Cê é louco. Eu chamaria o Vitão no probleminha. Eu chamaria... Cara, chama no probleminha. Quem fala isso? O Bal. O Bal. Gente, tem uma pergunta ser essa e ele falou. O que você tá começando a fazer umas coisas de gang members no HG? Eu? Tá louco? Vamos lá, calma. Vem sentire-se que nem os argentinos. Já, 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 já. Já, 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 já. Limão. Os moos manjam Não manja Os overlay do Hug É default e tem fogo baixo Ah, mano É preguiça O negócio é pegar fogo Ah, mas mano É poucas vezes que eu vou pegar fogo na HG Então, pô, não tem problema Oh, mano, não vou time não Vai, vai, você me deu recraft Tira o PVP assim Não, vai, vai, vai Não, 1.6 Sem W, com W Com fove lá nas alturas Não faz o baldo do Pupfish não Estraga tudo Poxa, velho, até te ajudei Mano, mas Você quer que eu devolva? Oh, o Garoto Gamer tá jogando aqui Logo o Full Iron é um monstro O Garoto Gamer é a X É O dedão de Aquiles O dedão de Aquiles O dedão de Aquiles Não, o dedão Não, o dedão de Aquiles Que? Que isso, eu super pulo Acho que esse menino tá largado Super pulo pro RP Não, não, volta aqui Volta aqui Volta aqui O jogo dele joga um pouco melhor Esse não é o Cauê teu vizinho? É? Não sei Acho que não Eu já moro É, mas vizinho Memes Putz Putz, não é Putz Os animes lá É É, dos animes? Não sei Nossa Aquele build de BlueGoss Neto Meu Deus, ele conhece o BTS O cara foi totalmente vendido Eu gostava do canal dele, o hater é sincero Eu também achei o menino dos dele falando mal da VTube Ele era o maior fã do Nanomore Será que ele vai falar mal da VTube no BBB? Ele falou que o Nanomore era um deus Verdade, né? Mano, você trocou comigo, cara Nossa, os caras pegaram full timer Eu me danei Calça Ah, falou que eu peguei Não peguei Tá pegando Papapapai Para Que droga, mano Let me see if you rather for real Eita Kit 2 Ah, vou dormir uma coisa Combinação pelona da desgraça O cara é anti-rage Ah, sei lá É que quando eu não tô gravando eu dou muitos rages Eu quebro tudo aqui em casa Dá para as coisas já quebrindo Fazer que nem um paladinho Vou comprar um saco de boxe e dar soco toda vez que eu Que eu dar rages Você comprou também um saco de boxe? Eu lembro que você tava querendo comprar Não era você que tava querendo comprar um saco de boxe? Aham Você comprou? Mas eu não comprei É cara, né? Ou não? Não, é barato até 90 reais Putz Eu achava que era mais caro Já contei, né? Quando eu peguei o meu teclado e comecei a bater no monitor Não Por que você fez isso? Eu tinha pegado um templo Daí eu morri Quando eu tava Tipo Eu tava que só a gente de imã Peito de iron Tudo Daí Chegou uma dupla como eu tava craftando Me lembro até hoje Mano Foi uma cena muito marcante Me lembro que eu morri na água Os dois me focamos Mano Eu peguei o meu teclado Comecei a bater no monitor Muito forte Daí Vazou Mano Você tem que ir no psicólogo Vai pro psicólogo Foi em 2017 Por causa de Mind Era só o Mind Que você da rede Mano Por que você não foi fazer um psicólogo Se tratar Eu não lembrei nada E jogamos LOL Era só o Minecraft Era o erro Porque eu peguei o tempo Eu já quebrei uma janela Dando um soco Também Por causa de Mind Aham Meu Deus Eu jogava com a janela do meu lado Antigamente Deu 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 Um soco Cortou um pouco minha mão Mano Que isso cara Mas era só o Mind Que fazia fazer isso Mano Não Não tem justificativa Tem sim Mano Eu joguei LOL Depois por dois jogos E não quebrei nada E LOL Também deixou Fica Eu já quebrei um braço De uma outra pessoa Não Eu quebrei a minha Meu próprio braço E a minha própria perna Ah mano Olha a tristeza Eu já quebrei Quatro cristal Caralho Sério É verdade Aham Ele não foi brigar Com o carro Lá Você foi atropelado Pois é Rufox 50 LOL É pior Mas é só o Mind Sabe O cara fez uma casa E o Creeper Explodiu o baldele NÃO 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 mano Era só As situações extremas Qual que era as situações extremas Você pegou um tempo Mano Que na época Eu queria pegar top Do servidor Daí Com o pessoal Você também já quis pegar top Do servidor Tá mas Nunca fiz nada parecido O meu máximo foi começar a cantar músicas aleatórias Flame League Quem quer jogar Flame League Só que eu entro lá Tem duas mil pessoas Comendo E o querido Achando picanha Eu amo esses comentários Comendo o querido Estimando almoço Uhul Comendo o querido Estimando almoço Ah mano Cala essa Que que você tá Mano Mano Você não tem idade Pra falar nada Nem perto Caramba A criança É uma criada Vou ficar em silêncio Pelo tempo Criança é uma alegria Quem que falou isso mesmo Eu? Não Alguém falou essa frase Eu acho Já Criança é uma alegria Acho que foi no bagulho do Magal Alguém falou no bagulho do Magal Eu acho É Criança é uma alegria Magal Você tá brigado Com cortesias Por quê? Não Só um Nossa Nossa Cortesias me matou no HG Eu tô muito bravo Com ele Tô fazendo Iron Sharp De Phantom Logo o casalzinho Me focando Alguém vai ficar viúva Ou os dois vão Ai meu Deus O cortesias tava ainda Tava até agora a pouco Eu queria Chamar o cortesias Pra jogar HG Pera Deus Que dano Eu vou Eu vou Eu vou Gim Ae Eu vou Ah Eu vou Que dano Pode ajudar Matei Olha lá na Ju Ah, o cara daquele time que o Silber gosta Morri Quer parar de bater na hora? Ah Meu Deus, eu dropei todas as minhas sopas, mano. Em vez de tomar... O cara mandou um áudio de 0s, mano O cara mandou um áudio de 0s, mano O cara mandou um áudio de 0s Mano, eu nunca tinha visto isso O que que é áudio? Nem sabia que tinha como mandar de 0s O cara mandou um áudio de 0s Pra você poupar Blink no Cloud, ao invés de você olhar pra cima ou pra fugir, você olha pra baixo Aí vai ter gastado som só Ah, moleque O cara mandou um áudio de 0s O cara mandou um áudio de 0s O cara mandou um áudio de 0s Cara, eu lasso muita chave de sacanagem O Restart vim aqui e não fazer o show Eu vou xingar muito no Twitter Restart os meninos coloridos I love Restart Eu tenho uma camisa assim Tô usando ela, inclusive I love Restart, Bandacine e Fresno O Lemquinho tá estremando no Twitch também Ah, ganh aqui Eu tenho um pôster do Restart, eu tenho uma escultura do Restart, tamanho real, em mármore, de todos os filhos. Foi o Leonardo da Vinci. Como é que é o Michelangelo que fazia? Ele tá morto. Que isso? Tá louco? É o Mick Jagger que fazia, mano. O Mick Jagger. É, o Mick Jagger era aquela música. I got your move, Mick Jagger. I got your move. A música do Maroon 5. I'm gonna be so... Nossa. Essa música é muito ruim. É, é do Maroon 5. É, dá? Fiquei esperto, hein. Mas vai, esse aqui é o Rádio de Player Gamers. Esse mesmo. Tô jogando faz 6 horas já. E... Eu não tenho... Tô em todo sulista espanhol. É assim que eu sou bom falar. Eu não tenho... La... La corrupción. Vou imitar os tracks. E aí, gurizada. Onde cês tão? Trilegal. Trilegal. Esse barato... Uma barbada idade, HG, né, meu? HG é um... Sulista que nasceu no Sudão. Exatamente. Amanhã é sexta, já? Não. É quarta, né? Não, hoje é quarta. Como é aqui? E aí, Bal. Só estudando pro Enem? Uhum. E aí, Carl. Só estudando... Bal. Confiso todas as peças. E aí, Bal. Só estudando... Uhum. Se divertindo muito... Com o Enem. 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 Muitos barulhos. Eu sou Paladinho. Vamos jogar, vamos jogar. Eu assisto o vídeo no 3x. Vai mais rápido. Eu sou o DPDF. Eu sou o DPDF. Paladinho. Eu sou você, Paladinho. Paladinho. Eu sou você, Paladinho. Não acredito, Paladinho. Sou muito seu fã. Ah, Paladinho. Eu sou seu fã, Paladinho. Eu vou chorar. Não acredito que eu sou Paladinho. Mas eu acho que... O Paladinho fala sim. Tá zoando Paladinho aí, ou LittleGate? Que isso? Mano, literalmente nenhum baiano fala sim. No nome do cara. Não, não é... Não, a gente tá imitando o baiano. A gente tá imitando o Paladinho. Oxe, mainha. Olha só o Paladinho. Ô, Mico. Me compra uma pizza, compre. Compre uma pizza, compre. Compre uma pizza, compre. I love pizza, mainha. Vamos jogar um LoL. LoL é coisa boa. I love League of Legends. O que é isso? GG. Mas o Paladinho é baiano. Ué, mas todo baiano fala igual agora pra você? Esse preconceito aí. Esse preconceito aí, irmão. O que é isso? Ai, meu Deus. Ah, Aradinho. Sou pra você, Piladinho. Caralho, minha aranha não tem nada. Uma borracha. Ah, uma borracha. É aquela skin do Neox que eles usavam de borracha. eu tinha neox apaga até caneta a maior mentira já contada o stand up meu vou fazer e aquela borracha que apagava a caneta é uma mentira em família é o pessoal mais mentirosa que a minha sogra que a mentira de famelo é mentirosa que a minha sogra e a minha mulher depois de casar nossa, fiz refil instantâneo do miojo mais rápido que o miojo é só o meu refil I love refil e recraft nossa, pegou muito recraft é verdade Marcela, caramba Marcela, deroga o meu filho eu quero ver o Juninho deixa eu ver o Pedrinho já são nove meses morri é a minha história de vida ah, o cara é cangara macacos me mordam caralho, a gente fez um pavor será que vai dar certo? mano, o Everton logo, mano, Everton meu novo nome é Espírito isso, 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 isso derrubou na vida derrubou na vida não mas meu nome é Espinto, mano eu rotei o Gabriel, mãe a gente se pode falar alguma coisa eu ia falar que eu ia fazer uma pique-espada mas eu tava comendo uma pique-espada uma pique-espada uma pique-espada do que que, do que que se trata isso aí? é uma espada junto com uma pique-espada obrigado I love pinto, mano ai meu Deus I love pique-espada I love pique-pain uma vez eu fui comprar um pack do pé e ai eu fiquei muito feliz I love traps Travis Scott nossa mas o pai tá automático na farm de Cocoa Bean Family De Fidelis mano, sai da calça em perder foi massa, bom não foi pra vender mesmo não eu amo I love mighty Cyrus nossa nossa ele prendeu o braço dele ele prendeu o braço dele verdade, só no vidro chiquinha chiquinha boninho 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 coroina o que? coroina coroina coronhada coronhada cê recebeu uma coronhada mano mano nem continuo esse assunto eu já eu nunca hahaha foi assaltado nananana eu já eu nunca perdeu o iphone enquanto almoçava eu já eu nunca foi roubado foi roubado enquanto estacionava eu já eu nunca eu sempre me milho de rir no meio de querer me caro dançando eu já eu nunca vou morrer na caverna pra dois biruta eu já eu nunca chorei porque perdi o hg o strex já eu nunca eu nunca chorei só faço aham até quando ele começa a fazer birra eu morri não era assim eu batia na mão não não batia na mão não eu morri o strex logo batia na mão é isso que eu falo ainda vi o que foi eu morri hahaha que peça matar mano ele vai se tampar se tampa e cala pra baixo nossa que thunder que thunder que thunder que thunder cats nossa não lago agora mano tem lava em cima tem lava em baixo nossa senhora acabou batia calma 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 é teu fim calma calma agora é mais fácil é mais fácil calma mano eu nunca boto pote aqui cara porque meu pote tava aqui cara meu pote nunca fica ali porque que tava ali que ótimo mano se fosse eu na hora que o strex falou é teu fim eu já teria dropado na hora isso não está na mente eu já eu nunca vou morrer pra um noia que não toma cabelo eu já eu nunca voltou pra lá nossa a gameplay aqui é sincera maluca a gameplay aqui é sincera não tem não tem papas na língua o pai é muito monstro o pai é porra galera que legal que vocês estão aqui ele não vai tacar o tanto que eu tanquei é uma honra fazer gameplay pra vocês talvez ele tanque eu odeio meus espíritos nossa você não morre agora não 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 meu novo cara agora eu já sou sadinho cara foi uma aberração que que tava me olhando ali cara porque que você era um capeta uma aberração mano a morte tava me olhando uma aberração para de pegar fogo mano vou mutar pra rir eu já eu nunca me mutei pra dar risada eu já eu nunca já me mutei várias vezes pra dar risada eu rio por muito tempo eu rio por muito tempo mas esses anos do quarto seu filho tá lá esfregando as mãos que nem uma mosquinha eu não vou pegar o batman eu não vou pegar o batman Pode? Pode, velho! Pode escolher o sobrenome? Ah, pode ser como nome composto, BDF. Ah, é. Verdade. Eu já. Eu nunca. Madruguei. E logo manda borracha pra te apagar. Verdade. Nossa, maneiro. Essa alusão é histórica. Ai, borrachei, BDF. Meu nick novo. Ai, borrachei. O homem borracha. Ai, festei, BDF. O nick mais genérico. Ai, Killua, BDF. O pessoal ama esse... O Killua, o personagem, né? Todo mundo bota no nick. É por causa do Spock. Sim. Não, não, não. Eles fizeram o anime por causa do Spock. A foto... A foto do canal secundário do Spock era o Killua, mano. Ciclopédia humana do Spock. Agora mesmo. Tô ligado, Juregui. Eu não tô falando com você, não. Tá estranho. Juregui. Juregui. Como é que é o anime do Juregui mesmo? Eita, Juregui. Eita, Juregui. O que que eu... Eu sou Kangara só. É um kit. O que é isso, Juregui? O que é isso, Juregui? Fish? Fish? O que que os caras tão gritando? Fish? O que é o nome dessa textura? Equirito default, mano. Nossa, mas tem uma galera no Fish, hein. Esse céu aí tá no passado, hein. Tem saco pra abaixar a textura de céu, mas não tem outro pra abaixar o overlay. Ah, é. Mas já passou essa minha fase. O que que eu ganho dando sub? Um carro. A gente dá uma moto. Uma moto imaginária. Eu já. Eu nunca. Não peguei balde no Fish. Eu já. Eu já. Eu nunca. Não peguei balde no Fish. Eu já. Eu já. Tinha iron pras espadas. Tinha iron em algum lugar? Tinha. Sério mesmo? Acho que não tem mais, hein, galera. Passou. Perdeu. Tinha um Dima, né, mano. Tinha um Dima, né, mano. Um Dima e um Iron. Eu vou fazer uma espada mista. Vai duas pá. Vai dar 6,5 de dano. Nossa. Temos aqui o Átila e a Marina das matemáticas, né. Felipe Castanhari. Kabum. Devolve meu headset. Menos, menos. Menos 300. Menos 300. Dá 7. Eu acho. Cadê? Nossa. Caral. Meu Deus. Tem um milhão de picaretas aqui também. Eu já. Eu nunca. Achei uma lava procurando. Eu já. Nossa. Não. Não. Quase que eu te meto numa fria. Maninho. Pô, eu tenho dois negócios. Faz pote. Faz pote. Pelo amor de Deus. Faz pote. Não falou isso. É eu tô falando. Quem confia digita. Quem confia digita. Logo baixar uma ressource. Vamos. Tem time de 3. Nossa. Eu spamei o bagulho. Ele não conseguiu achar agora o minifish. Da. Hora. Tio. Roubaram meu pau. Ele empatou. Caralho. Boa. Boa. Caralho. Não tem direito. Estão escondendo o jogo. Final. Menos cento. Menos cento. Trezentos. Tinha. Apareceu ali. Alguém. Ou o cara tá inventando umas coordenadas aleatórias. Para eu fazer de troca. O que? Porque ganhou outros viewers do nada. Hum? Ganhou outros viewers do nada. Tu é? É. É. O cara falou. Menos cento. Trezentos. Mas eu não sei se uma fake news. Ou se ele. Tá dando a calma mesmo. Só falando por ele. Trastei não. É mesmo. Mas eu tô indo lá por confiança. Tá ligado? Eu confio na minha família. Isso ia ser muito engraçado. As pessoas só passam por conversar. A menô. A menô. A menô. A menô. A música é muito legal. Lá tirei. Lá tirei. Lá tirei. Cara. Não tinha mesmo nada. Não tinha nada mano. Por que que ele falou isso só quando tinha nada? Ele te trollou. Trollou mesmo. É mesmo. Você caiu na trollagem dos streamers. Vai morrer. Não. Dropei o único aircraft que eu talvez tenha mano. Nossa. Esse cara quer me matar porque quer mano. Olha o dano que eu vou dar com essa espada aqui. Olha o dano que eu vou dar com essa espada aqui. Olha o dano que eu vou dar com essa espada aqui. Mostra comigo coração. Sim. Olha o dano. Ué. Correto. Olha ele tomando a poçãozinha dele. A poçãozinha mano. Tá tomando poçãozinha mano. Nossa eu me fodi. Regeneration a poção do cara. É mesmo. Abriu o crafting tables. Família vocês confiam? Dô né. Tem ai se vocês confiam. Família o que dá mais dinheiro é que eu vou ganhar. Hum. Fiz. 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 Nossa, realmente. Ah não. O cara deu raid. Eu achava mesmo que... Valeu pelo raid, eu não consigo ler, mas obrigado aí. Voltei. Também. Não, 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 não. Tudo bem? Business Tour é o jogo mais roubado do universo, mano. Você tá jogando Business Tour? Com os moleques da minha escola é muito roubado, mano. Que chupa de latrão. O que?! Você tem Ender Pro. Tem mais de 1000 wins. Hoje em dia tem que pagar na... Qual é a estratégia, Silbo? Não, tem estratégia mesmo, mas é muita sorte também. É muito mais sorte do que os dois. Não, tem uma ciência por trás do game. Qual era a sua estratégia? Eu apostava dinheiro de verdade. Qual é a estratégia? É isso, qual é a estratégia? 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 É segredo, eu tenho que ler o livro do Jordan Belfort. Não vai me falar não, cuzão. Beleza. Nossa, que que... É o dono da Amazon? Não. É o Microsoft. Não, também não. O Jordan Belfort é o jogador de basquete. É o do boxe da UFC, pô. Quem que é o da Amazon, então? Jeff Bezos. Ah, sabia que era tipo Jordan. É Jeff Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos. O segredo é só sair comprando tudo. As cidades mais caras. Nossa, eu lembro uma vez que eu fiquei muito bravo, mano. O Silbão tá... A gente tava jogando o Boa Sense Tour. Faltava muito pouco pra eu ganhar. E o único jeito de ele ganhar era... Ele caiu em todas as... As... As praias. E o cara caiu, tipo... Jogou uma caiu. Jogou a outra caiu. Ah, a última caiu no aeroporto. E ele foi pra praia. Nunca vou esquecer disso, mano. Ele tinha comprado tudo, tudo, tudo. Cara, tem esse cara que tem enderpeu infinita, mano. Tem mesmo. Marcelo D2 tem muito enderpeu, mano. Morra! Acho que vai ficar se pipocando ali e vai sair vivo. É mesmo. Nossa, pipocando games. Corre. É melhor você correr, mano. Ele é cangara. Não, mas tipo, você correr pra... Pra pegar blocos. Qual é o pato do Donald? E aí, galera. Salve, Marcelo D2. Pega todo mundo agora. Já teve o jogo de São Paulo amanhã? Não, é hoje. Vai ter daqui a pouco. Vai ter daqui a pouco. Vocês apostaram alguma coisa? Não, mas não vai assistir juntos. E a noite dos loucos. Nunca mais vai ter. Que isso? Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Ih, fudeu. Fagotou. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Cê tá bebendo, Bal? Não. Tá comendo esfirra, Bal. Tô comendo chiclete. Mano, o cara foi trapado oito vezes. Não conseguiu sair todos porque ele tinha Mender Pro, mano. Domingo eu vou pro Baile da Penha, Bal. Depois da Nane. Eu vou também. Eu vou sair da Nane e ir pro Baile da Penha. Eu te encontro lá, então. Eu vou tá de copão na mão, já. Copão. Eu vou tá logo pra um guarda-chuva monstro, tipo. Eu vou tá com minha fantasia da skin do Mine na vida real. É Umbrella. Olha a minha roupa no Mine que vai ser minha roupa na vida real. Eu vou tá de fantasia de que lua. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Eu vou ir de Boku no Hero. Ah, para. Já comprei ela, já. Já tá reservado pra mim. Nada, eu vou ser Boku no Hero da festa. Eu vou de Harry Potter. Eu vou de Star Wars. Harry Potter, mano. Eu vou de Harry Potter e a Pedra Filosofal. É Harry Porteiro, mano. Eu vou de Best Jackson e a Ordem da Phoenix. Imagina, chegam os mano fantasiados no Baile da Penha. Os cara... Os cara com loló, um monte de coisa. Os cara... Eu vou de Goku. Fala de Gokuzinho. 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 Eu vou de Mario. Fala de Mario. Fala de Mario. Não, eu sou o Mario, alguém é o Luigi. E o outro é... O Yoshi. O outro é o dinossauro, o Yoshi. O outro é... O Bao é a princesa, porque ele tem um cabelo maior, né? O outro é o Rei Copa. As deliciosas farofas Yoshi. Eu sou o Browse. Eu sou o Browse. O refil é o Rei Copa, o refil é o Rei Copa. Sou o Browse. Ele é o Grupo Browse, mano. O refil é o Yoshi. Por quê? O refil parece o Yoshi. O refil parece o Yoshi? O refil parece o Yoshi. Não, pra verdade, o refil é o Yoshi. Sim, sim. Ah, o trafeu maluco. Eu sou o Yuud. Trafeu maluco no meio da floresta, maluco. Eu sou a Maísa. Nome de Yuud, Priscila, Maísa, eu sou o seu Chico. Eu sou o seu Chico. Tá, beijinho. Eu sou o Papagaio do seu Chico. Ah, beijinho. Eu vou de Confuso subindo. Gostei. Essa é uma boa. Mano, não vou dar dano nenhum com esse negócio aqui que eu tô, cara. Ele não sabe que tá aberto. Hã? É mesmo? Tá aberto? Tá aberto. Não fez propósito, não? Não. Eu achei que você ia ir pra lá pra dar hit nele pra ele sair. Tô completamente ferrado. Ainda bem que você trapou um 1. É, mas ele pode sair a qualquer momento, se o amigo não fizer nada a respeito. Calma, me borracha. Vai, vai pra dano. Carai, borracha, carai. Me enterra as teias, mano. Carai, borracha, carai, borracha. Sai live ainda, né, querido? Tô. Nossa, eu falo muito bosta. Nossa, eu falo doido. Essa aí vai pro YouTube. Marrou o pé dele, mano. Pega uma espada de madeira, cara. Espada de madeira. Para de brincar de serviço. Tira frente pra thumb? É verdade. Eu tenho que tirar a textura. Silbão. Oi. Vai começar? Você quer ir abaixo? Aham. Bora lá, bora lá. Daqui a pouco eu vou aí também, hein. Já tô, já tô. Boa live aí, galera. Boa live aí. Falou. Quem assiste esse jogo não passa nenhum verdadeiro. Eita, eu mutei, eu mutei sim. Alô? Tô mutado ou não tô mutado? Não tá mutado, eu repito. Não tá mutado. Logo eu estaminei os magníficos do Você Sabia. Nossa, o cara tá tentando muito. Mas tá aberto no jogo não aí que ele passa. Não dá, mano. Olha pra cima. Cuidado pra não dar arena final, mano. É mesmo? Ah, ele olhou. É 30, não é? É, carai. São 28, 40. Nossa. Nossa, eu tô ferrado, mano. Nossa, eu me ferrei muito. Você brincou demais. Você brincou demais. Tem um minuto pra matar um pelo menos. O outro você se vira depois pra matar. Tá zoando aí, ó. Mata rápido. Que que é? Cê acha engraçado? Cê acha engraçado? Cê acha engraçado? Murros nele, murros nele, murros nele. Não dá dano nenhum isso aqui, mano. Mano, é melhor você tirar, pelo menos você quebrar a armadura dele, sei lá, véi. Melhor você tentar dar murros nele porque não vai nada. Matei! Boa! Ele não foca em pegar os itens, viado. Não vai dar tempo de matar esse cara. É melhor você foca em pegar os itens. Não, vai dar tempo sim. É com a espada boa, pelo menos. Puta que... Meu Deus do céu. Cara, mais burro esse Brasil também. Cara, é o jumento do HG, mano. Boa. Tô fudido, mano, pelo menos. Nossa, mas eu nubei, hein. É só cortar essa parte do vídeo, foda-se. Acaba o vídeo, tô atrapando os dois. Foda-se que a qualidade da live é duvidosa, né? Repara o capacete depois dele. Pô, mano, tá gravando. Cê não vai passar nem... Eu tô se espetendo. Não, não tô gravando não. Eu tira essa live, mano. Bota o capacete, bota o capacete. Cê não... Cê não... Bacilou hoje quando eu tava gravando. É verdade. Nossa, ele spawnou aqui. Mano, ele... Ah, ele é Reaper. Pelo menos isso. Você acredita, Teobaldo? Sou cangara. Eu fiquei preocupado de o cara correr. Tem problemas de memória. Nossa, não podia funcionar o cangara na arena. É verdade, né? Ô, isso é muito apelão, hein. Deve ter só os problematizados que for correndo. É verdade. Não, mas eu peço. Tipo, eu já pedi isso, mas... Não fazem nada, tá ligado? O Brasil que eu quero... Emaninho de novo. Que todos possam ser o next. É verdade. Next faz... Ah! Ele conseguiu o suporte pra ti. O suporte de... Webicam. Pode tentar fazer um negócio? Uhum? Logo uma gatinha. Tá. Espera... Aí. Ó, tá. Vamo... Vamo fazer pesquisa científica. Não, fica aí. Fica aí. Me impressione. O que você vai fazer pesquisa científica? Eu quero fazer uma pesquisa científica aqui, calma aí. Nossa, não sei. Tem madeira pra você. Calma aí. Eu quero fazer um experimento realmente científico. Um experimento social. Calma aí. Como é que faz cerca mesmo? Vocês lembram daquele dia? Tem que dar uma... Não, é ao contrário então. Que? Tá. A gente deu madeira. Vem cá. Nossa. Não, não. Fica aí, fica aqui. Vem cá. Imagina. Imagina. Os tropos de dobsidinha falando. Otário. Ué. Não dá, mano. Como assim? O que é que você queria fazer? Você lembra? Olha isso aqui, olha isso aqui. Que roubado. Calma aí. Mas não funciona aí. Espera. Será que tem que ser cacera completo? Será que você vai tentar fazer? Você vai tentar ser cacera no obsidian? Não. Será que ele seria com slab? Você é espertinho, hein? Será que é o top 1 do alpha, mano? Não é não. É o Spectre. Para de mentir. A armada que vai ser. Será legal para falar fake news? Ó, o rank do cara é igual a steia. Cara, mas olha isso aqui. Por que não dá para botar quando ele está dentro, tá ligado? Só dá para botar quando eu estou. Ai, meu Deus. Vou morrer. Será que ele estava fazendo com isso aqui também? Não. É só com a cerca. Que esquisito. Ah, ele ia ser com slab também. Não, não. Eu sei que ele está querendo tipo isso aqui, tá ligado? Não. Mas não é. Não é isso não. Eu queria na minha cara o bloco, mas eu queria na cara do maluco, tá ligado? Não. Dá um in para ele? Não, pega um in. Servir. PVP. PVP sincero. Escorrega o... Que é isso? Imagina? Tem que pegar o... Onde você... Eu me garanto tio. Nossa. O cara está fodido mano. Não nem percebi isso. Vai, vamos. E aí? Imagina? Nossa, o cara logo chamou o reaper, mano. O cara é o que? I love my DB? Mas agora eu posso trapar? Será? Olha! Mas tá até agora nisso, mate esse cara. Ele falou pro IPVP sincero com ele. Mas tá certo. Deu de palhaçada. Ué, então. Ué, tu ganhou um monte de viewers do nada. Ué, que final de partida geralmente tem mais gente que entra. Aí quando começa a pessoa sai. Tava com 70 viewers que começa a partida, agora tá com certeza vindo. Nunca duvide dos Maverick. Moça. Moça. Que boa. E aí mano, você vai morrer? Eu devia ter que encontrar esse palhaçado. Ah, não dava tempo não. Eu tenho enchant. Eu tinha uma enchant, não tinha? Tu colocou um chuchão. Lá atrás? Você deve ter uma fedoropada pro cara comentar no meu vídeo. É verdade. Chama o ReCraft. Tá passando o lixo ali mais uma vez. Eu esqueci de botar o lixo na rua. Ah, ô, ô, ô. Deixa eu botar... Ô. Cara que cê imitou muito igual mano. Não mano, foi muito igual esse. Que que fez? É eu. Nossa, cê tá bravo? E eu. Nossa, o cara fez ReCraft de negócio e... Sobrou, tá ligado? Tropa 3 sobrou. ReCraft. É o Dominicano Village. Sai de giro. Sobre... Estigma sobre a saúde mental no... No Brasil. Awww. 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 Eu escrevi assim na minha redação. Awww. Escreve qual é a língua da Enchantment Paywall. Nossa. Nossa. Totalmente nóio eu. Nossa. O meu vizinho gritou é porque deu bosta. Gol do Inter. É, se pá, meu vizinho gritou. Tem que ir lá pra cá de baixo. Valeu. Falou. Boa live aí a todos. Falou. O cara vai ver joguinho de futebol. Quando tem um jogo de guerra aqui acontecendo. Pera aí, eu volto em... 7 segundos. Ai, ganhei. Parabéns. Cara, acho que eu não sei se vou mais uma na real. Valeu, 7 segundos. Será que eu vou mais uma? Deixa eu ver o que aconteceu. Já volto. Você apareceu no Mundo Mine? Mundo Mine não é aquele A-Mine? Eita. Não sei se eu jogo outra, mano. Cadê o sub, é verdade? Mundo Mine tem 100 mil inscritos, Mundo Mine. Ah, não é o mesmo A-Mine? Do que A-Mine? Não, Mundo Mine. Tô olhando aqui. Eu já apareci naquele A-Mine lá uns anos atrás. Ele posta clips no Mundo Mine. Ah, é de clips? É de clips de Minecraft? Não é de tipo notícia? Ah, é clips de Minecraft aqui. Ah, então podia me botar aí. Aham. O vídeo que ele postou a duas horas tem tudo. É sério mesmo? Achei que era brincadeira do cara. O vídeo que ele postou a verdade. Aham. Pô, tinha melhores em o Mundo Mine. Ah, é que os caras não manjam o Termo. Não manjam o Termo. Não manjam o Termo, parece. Tinha três Fuários que morreram na caverninha. Muito fácil, hein? Tô brincando. Como será que chegou até ele o clipe dos HGs? É mesmo, né? Será que esse cara vai atrás ou... Ou será que mandou pra ele? Quem foi eu que mandou? Ah, é porque... Sabe por quê? O clipe do negócio foi em live, tá ligado? Aí deve ser mais fácil de mandar, tá ligado? Foi em live aí tem um clipe pra mandar pro cara. Vai ser fácil. Papo reto. O bagulho é vapo, vapo. Nossa, tá tendo uma guerra generalizada aqui. Eu só quero pegar minhas madeiras. Segundo dia, os clipe chegam até ele. Ah... Ô família, vamo mobil... Tô brincando. Não faz isso não. Ah, mas será que vocês mandassem jogadas bonitas pra ele? Ah, mas é porque é HG. Os caras não manjam muito. Tipo, só quem manda de HG vai entender. Ah, mas se tem alguma jogada assim quem não é do HG não entende. É verdade. Mas aí tipo, pra salvar o clipe da... Da... Do YouTube, como é que o cara vai fazer? Gravar do YouTube? Tipo, na Twitch até que é de boa, mas... Não, só... Só usar na Twitch. É, então, na Twitch deve ser. Mas aí tem que alguém clipar, por causa que eu acho que ninguém clipe. Tem que alguém clipar. Não, clipe assim, mas... Só que ninguém usa depois. Aham, tem um monte de clipes. Ah, então mandem flodem a DM. Não, não, não faz isso não. Não, não viaja não. Coitado, o cara deve... Cê vê que esses caras devem querer clipar. Ah, matei! Ele posta mil vídeos por dia? É, então. É tipo Fortinaticus, né? Só que do Minecraft. Let's make HG great again. O legal é que ele põe o nome dos caras, tipo, na... Na minutagem do vídeo. Daí eles sabem que tem o nome aqui, se ele for olhar. Saquei. Tá ligado aqueles vídeos, tipo, do Fortnite, que vocês querem... Não sei se tu não deve saber, mas... Tem os vídeos de Fortnite, tipo, é de clipe do Fortnite, tá ligado? Mas tem dia que eles pegam e posta só de um mano. Tipo, ah, são melhores no mês, não sei o que lá. Esses caras tem muito conteúdo, postam muitos vídeos, quer dizer... É verdade. Nossa, o 3 é um insano. E... E mil vídeos de... 5k views, dá muito dinheiro no fim do mês. É. Mano, eu não vou matar esse time, mas pelo menos eu vou encher o saco deles. Ah, meu Deus. Mano, vocês vão ter que descer tudo aqui só pra me matar, né? Eu vou morrer por acaso, olha lá. Tem launch. Nossa. Tem sopa. Uuuuh. Não, 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 não. Não, não. Ah, não, não. Seus autosprint, não. Não os... Não os autosprints. Oh, eu acho que eu vou fechar a live aqui por agora, hein? E... Assim como... Pra seguir a tradição de ontem, vamo... Falar pra alguém... O Vlenquinho, o Vlenquinho tá em live. Vamo falar pro Vlenquinho, ó. Eu vou dar gank do moleque e cês tem que falar pra ele que a live... O que que fala pro Vlenquinho, na real? O que que cê acha, Vlenquinho? Vlenquinho, mano. O que que eu falo? Vlenquinho. Vlenquinho. Não sei o que fala pro Vlenquinho. Ah, barra raid. É barra raid, né? Vlen... Vlenquinho. Fala que... Ó, falei exatamente essa mensagem, ó. O Bal tá muito bravo com você. Manda essa mensagem. Amanhã eu faço mais live. Amanhã tem mais lives. Que tarde. Ai, tô passando mal. Tá. Deixa eu montar o último rapidão. É... Ó, entra no chat e fala isso pra ele, por favor. E... Até amanhã eu faço mais live aí. Falou. Mandar raid. Nossa, tem que abrir a live do Vlenquinho, né? Eu já sabia que não foi por causa disso. Desmutei você, tio. Desmutei. Desmutei. Ai, que bonitinho. Mano, o Bal... É uma delícia. Ele vai lá falar com o Bal, mano. Ele vai lá falar com o Bal. Ô, Bal. Oi. Que bonitinho. Que? Tá bravo com ele. É verdade. Agora eu não leve aqui falando isso. Que eu tô bravo com você. Que o Bal tá bravo com ele? Não sei. Que grito acabou de me gantar, mano. Eu tô bem bravo com você mesmo. Sério? Não entra no futebol de manhã, por favor. O Flamengo tem que ganhar amanhã. Não é hoje que o Flamengo tá jogando? Ah, se eu fosse futebol. Ai, caralho. Ai, caralho.